Digo eu, penso eu daqui, acabem na Twitch Na Twitch já estamos em direto e no Facebook já estamos em direto outra vez Pronto, vamos ver se chega aí a malta Isto não está fácil O que se passou é exatamente a mesma coisa do costume De certeza que foi aqui um algoritmo de uma música que estava a passar Que o Facebook identificou como se fosse de alguém Que não era Mas hoje em dia como é tudo eletrónico, é tudo sacado As coisas acontecem Mas pronto, isto depois vai ser dividido a dois também, não problema nenhum Vai estar tudo no Youtube para verem depois na íntegra Boa tarde, diz o Ruto Reis Ruto Reis Pronto, estávamos a retomar, estavas a falar para a Cátia, não era? Sim Estavas a dizer o que é a Cátia? Já nem meto música Que sim, temos muitas saudades Menos eu, que também já desespero por voltar Sente-se realmente muito a falta Estão com saudadinhas? Eu estou E tu? Estás com saudadinhas? Mais ou menos Ele já está mais cansado desta vida Sim, sou honesto Isto para mim vem um bocado na hora certa Acredito, pá Acredito É, pá, eu vou pausar um bocado Não é que eu não goste Estás a dizer que gosto na mesma Mas, ó pá, já são muitos anos Há muitas coisas que a gente tem que ver por isto Estás a ver? E este ano foi um ano diferente, pá O que o pessoal já tem falado A malta que foi entrevistado, não é? Que foi a gente mais jovem No caldo por aí E olha, eu vou-vos confessar aqui uma coisa Hoje à tarde, como vos falei Em Off Record Estive a falar com o Cesário, não é? E tudo mais Estivemos ali a tentar arranjar aquilo E, pá, eu estava-lhe a dizer É, pá, porra É o último Estás a ver? É o último Isto porquê? Porque isto causa uma sensação A sensação do bailarico Que é Todos os sábados Não podes fazer nada Estás a entender? Deixe estar aqui Porque pergunteste às pessoas Que tens que estar ali Estás a entender? E eu já Tenho que parar Porque eu nem queria fazer tão longo Esta primeira temporada Só que, pronto Prodorou-se E agora, pá Se me dizem Vou ter que ficar fechado, não é? Porque quem vier para a Suíça Portugal para a Suíça Tem que fazer 10 dias de quarentena Sim É, pá, se me dizem isso Mais tarde Eu se calhar até continuava Com a primeira temporada Mas neste momento Eu sinto que já são muitos episódios Estás a entender? E sinto que eu também preciso Ter um sábado à noite Sim Para fazer-te a cena qualquer Por esse aspecto Eu concordo Mas o facto Estás a dizer Que isto é um bocado chato E não sei o que É, pá, não Para nós que andamos Nas bandas de baile Isto é fixe É mesmo assim a palavra Agora, claro Quem não liga a isso Vai dizer Olha que parou-los Olha que isto Toca aquilo Mas isto é mesmo assim Não temos todos os gostos iguais Estás a ver? Agora para nós Agora para nós Que estamos no mundo do baile É diferente E a pessoa que está a ver Acho que o pessoal Veio isto com entusiasmo Que é pelo menos assim Que eu vejo Os convidados Que tu já entrevistaste Já parou Já parou A volta Sabes que a malta Que anda há muitos anos Estão cansados Estão cansados E agora Sabem o que é Estar sábado à noite E ver um filme Percebes Com a esposa Percebes Eu não ando há muitos Com certeza Há gente há mais tempo que eu Mas 12 Já ando há 12 anos O Morgado Por exemplo O Morgado é um gajo Que não consegue viver sem isto Ele já estava a ter mal Já está a tomar comprimidos Para a depressão E tudo Ele não sabe o que é que há de fazer Ou os lupos do Pima Que lá tem um talado Num teclado Percebes Ele gosta muito do Pima Mas uma leirinha Uma vesquinha Uma vesquinha E sim Está velho Velho e acabado Mas é para dizer Que eu estou velho Porque eu não me apercei Para lá Gosto de estar em casa Ah pá É normal Sabes que cansa A vida que um gajo leva cansa Depois que um gajo Aproveita para estar em casa Também era assim E continua a ser assim Também prefiro estar em casa As mulheres que querem passear Eu percebo Porque são todas iguais Ou seja É normal Enfim Estou catratou-se agora Congredos Mas tem a razão Olha Os filmes também dão Nos outros dias Para além do sábado à noite Dizão Boa Bruta Tia chata Puxa Eu vou-te chata Deixa-te apanhar Já vou para dançar Ora então Ok Deixa cá retomar aqui o PDF Que eu tinha deixado Há bocadinho Acho que estávamos a perguntar Onde a quem a gente tinha sido mais feliz Sim E vocês estavam a dizer Que pronto Foi naquelas bandas Qual foi a banda que vocês Sentiram assim mais feliz Respondeu Sei lá Sei lá Eu gostei de todas Não tenho assim Acho que nenhuma Que possa dizer Que Estou a perguntar Onde é que tu gostaste mais Sentiste-te mais feliz Foi naquelas bandas Que tinhas Enquanto adolescente Te divertias mais Ou nestas agora É diferente É aquela cena da ilusão Acho que quando as crianças Vives as coisas Com mais intensidade Com mais Acho que até Com mais satisfação Tu crias Idealizas E um dia vou ser isto E um dia vou fazer aquilo E eu E depois Por exemplo Eu falo por mim Quando ia ver as bandas Eu lembro de ver Time Ainda assim Que há meu palco Aqui nas terras Em Roriz Nas festas Há muitos anos Lembro-me de ver A EF Lembro-me bem De te ver em cima do palco Fica revelado Por exemplo A pública também O Jorge Também me lembro muito bem Dele Dessa altura E depois eu ia ver as festas E um dia Um dia quer ser assim Olha Um dia quer estar assim Por exemplo Uma pessoa A Cláudia A Cláudia de Guga Ah sim Ela fascinava-me A energia dela Num palco Era qualquer coisa De Estrela Ela tem uma garra Tinha Tinha uma garra Do caraças O está cada vez mais lindo Diz o Bruno Santos É Conheces o Bruno? Não estou a ver Eu achei que não Estava lá connosco no Time Ele é de um inventário Eu vou explicar aqui uma coisa Que passa muitas vezes Passa muitas vezes Já expliquei isto Acho que não sei com quem foi Passa muitas vezes Eu passo muitas vezes Por ser arrogante Percebes E mal disposto Mas é assim Eu na verdade Vocês iam ver o grupo AF E viam lá aquele maluco Percebes Mas eu na verdade Eu tenho vergonha Eu conheço Uma coisa é Eu Saber quem são as pessoas Percebes Outra coisa é Eu conhecê-las E tê-las no meu grupo de amigos Eu posso saber quem tu és Mas se eu nunca fui apresentado a ti Percebes Eu até posso passar ao teu lado Ou até estar mesmo a ver uma banda ao teu lado Percebes Porque eu sei quem tu és Mas eu não te vou falar Estás a entender Isto não é Não é Não é maldade Não é por mal Percebes Eu não me sinto à vontade Para fazê-lo Sem quem são Percebes Sem quem são Sei que são dali Tocam naquela banda Ou costumam viver Mas Eu não sendo apresentado Percebes Não tendo convivência E Isto é vergonha É só timidez a minha Mas quem me via Parece que é este gajo tímido Não Mas é verdade Gostas de estar no teu campo É É Olha O Cesário já cá está com o Windows 10 Vês o Cesário Funciona ou não funciona? É Ganha o Cesarão Ganha o Cesarão O Cesarão hoje quis instalar o Windows 10 Foi uma guerra Foi uma guerra Tenho aqui uma máquina Não consigo fazer nada a isto Já está Mas a gente lá conseguiu A gente Lá conseguiu Ora bem Eu quero que me digam Aquela primeira vossa atuação Mas não é a primeira atuação Que vocês tiveram É aquela primeira atuação Que vocês sentiram Começaram a ter aquele Aquela fris Aquele suorzinho Que disseram assim Porra Agora é valer Agora tenho que puxar aqui Os galões Que isto afinal é sério Mas olha Quando eu não respondi A pergunta atrás Então manda lá para trás Lá Estávamos a perguntar Onde eu tinha sido mais feliz Não foi? Sim Pronto Então vou-te responder Feliz feliz eu fui na escola Pronto Mas tirando isso Foi na primeira venda onde estive Porque ainda estudava E então aquilo era Era uma loucura Era só fotos Era só fotos Agora continua a ser Mas devagarinho Mas agora já há um bocado Mais de responsabilidade Agora são fotos Para o sábado Olha Eu não sei Eu não sei se tu tens noção Mas eu vou contar só um bocadinho Porque cumpri para essa banda Banda, banda E ele andava no ginásio E o irmão Valde Na altura ele já dizia Que era para ganhar mais rapidez Nos braços E nas pelas Pronto Para se tornar um bicho Sim E o dono dessa venda Do terceiro milênio O Zé andava lá E ele Uma vez Começou a falar com ele E perguntou Olha Sabe de um baterista E não sei o que Sou que ele era baterista Tu não queres ir para lá E o André disse É pá Eu não Mas eu tenho um monstro de nada E não sei o que Pronto E então Eles falaram comigo E eu Quando foi na altura Em setembro ou outubro Fui lá fazer o casting Ó pá E por os vistos Foi lá mais um baterista ou dois No mesmo dia que eu E eu disse Olha Já fui de vela Então não tenho carta de carro Na idade Pronto Depois até eles ligaram A dizer Que eu ficava lá Ó pá E para tu vês Eu andei o ano inteiro À boleia Então O gajo podia já dar a vontade Porque o Zé Vinha nos sem buscar a casa Lá onde vós ensaias Depois vinha-me outra vez E ia para casa E podia estar à vontade A beber o que quiseses Era essa primeira Com a boleia Plasicamente O Zé Está tudo contente Ó Zé E isso está a funcionar bem O Zé Pensava que tinha uma bomba Cheia de ram Eu tenho que dizer isso Sabes quanta ram É que este homem tem num PC Onde ele fazia Direito Dois gigas de ram Isso não é nada Isso é pouco Muito pouco Olha Está aqui o Zé O Zé Está a dizer Que pensa que tu Foste substituir o irmão dele No terceiro milênio O Filipe é capaz Não, não Quando veio para o terceiro milénio Saiu um batista de canas Chamado Bruna Não sei por só ainda também do A Houve muita gente por só lá naquela banda Está aqui a falar o Filipe Costa Que também chegou lá Quatro anos Não sei quem é O Filipe Costa é irmão do Cesário Ah, ok Não, mas não, na altura que eu fui para lá Era um batista de canas O Bruno que saiu E depois eu acabei por ir embora E ele voltou outra vez para lá Para o município, o Bruno Só te insultou Só te insultou, Hugo Eu digo-te uma coisa Aqui o Bruno Santos Ele está-te a massacrar-me Está-te a massacrar-me Antes bebia, não Todo mundo viste mal deste ano porque infelizmente Hoje eu nunca fiz nenhum ator com o Bruno em condições Por isso ele não pode Nem vais ter ao curso, ó Bruno Cala-te que ainda vais ter ao curso Tens que ir aos treinos Que é que não o faz Pronto, agora a questão seguinte É aquela A vossa primeira atuação Aquela que Vocês tremeram Siga pá, agora é bem bem sério Tenho que puxar mais galões Se calhar tenho que estudar mais um bocadinho Tenho que aprender a tocar melhor Tenho que aprender a cantar melhor Tenho que dançar É correr, saltar, pular, virar E os lupos Depois aparecem os lupos Que era uma coisa que não se usava antes E depois começou a aparecer Isto é uma reta Desculpa a artesão bosta É, mas quer fazer o quê? É o mundo está a ser Qual foi? Qual foi essa primeira atuação Que tu sentiste Que ia se impor Vou ter que me esmorar agora Oh pá, sei lá Isso é uma pergunta Um bocado difícil Porque Oh pá Sabes que tu Às vezes sentes um bocado isso Quando andas assim Numa banda Numa dimensão Um bocado mais Mais acima Nunca andei assim Numa banda Num patamar assim Muito lá para cima Pá, estás a ver Já tive boas festas Mas acho que nunca houve nenhuma Que Pá, que fosse assim mesmo Oh pá Como é que eu tenho a dizer A primeira no terceiro milênio E como foi na primeira banda E era a primeira vez ao vivo Pá, normal Estava muito nervoso E lembro-me também Na primeira do TZ Que foi a Oliveira de Baixo Porque foi Oh pá Foi aquela mudança Sim, sim Um bocado catamar Porque se do Achef Fui para o TZ Pá, na altura do TZ Pá, já não era aquilo Que era há uns anos atrás Mas então E ainda estava ali Uma banda com o nome E pronto E em algum lugar Nas brandas de Viseu Oh pá E lembro-me que Foi um bocado complicado Estávamos lá atrás Para começar E ele estava Estava a ter medo Estava a ver Foi os rostos É verdade Mas lá está bom Ah, eu sei lá Eu acho que foram todas É um dos três As primeiras músicas É É É É Eu vou confessar Aqui na altura Eu já achei Eu já confessoi isto Mas o Politécnico Talvez o Politécnico Viseu Ah, sim O Politécnico É uma pressão Mesmo assim É que tens ali Malta até que Convive contigo Se calhar O dia-a-dia Aparece muita gente De bandas Amigos da faculdade Não é? Que vão lá Todos Que querem ver Aparece gente De bandas Para dizer bem De ti Aparece gente De bandas Para dizer bem De nós Espetacular É Sempre É Sempre a malta Que vai ver Que vai ver Sempre Acho que tocar aí Foi assim Umas pressões Fortes Muito bem Alguma vez Dona Joana Alguma vez Pensaste-se que É a malta Está a escrever Para a cara Essas dois Pensaste-se assim Olha Vou parar Vou parar agora E vou se calhar Vou me dedicar Aqui ao canto E vou Vou ter aulas E vou ser A Céline Dion Olha este ano Pronto Foi agora Ah Viste Foi a carta As cartas do guru Aqui a descrever Este ano Este ano Opa A falta da música Acho que até em geral Eu já disse isto Acho que até foi Para o Bruno Para a Pereira Que Se não fosse esta pausa Eu se calhar Nunca me teria metido Em aulas de canto E estou a gostar muito Muito mesmo Acho que estou a aprender Acho que me faz bem E até é um escapo Uma maneira de ter música Fica na minha vida Estás a ver E se não fosse esta paragem Do Covid Acho que nunca me iria Porque já não tenho tempo Para Covid a tudo Não é? Trabalho E depois com a banda E depois o time E ensai E atuações E ainda são 80 A durar mais ou menos E ainda é alguma coisa E depois trabalho Eu não me dormi E essas coisas todas Se não fosse esta paragem Acho que Não tinha Não me tinha lançado assim agora E estou lá um mês Comecei no início do mês de setembro Para ter aulas E estou a durar Espetacular É em Penalva? Não É em Viseu No Chodó É o Minas É o Minas Ah no Chodó Chama a Minas Não sei se ele leva a mal Se ele leva a mal Se ele leva a mal Está atarmado Olha Eu leio o comentário do Ossário Porque ele está a falar No meu tio Ele ficou com ele No Oaxeia O Ossário Com o contínuo O Oaxeia E com o Ricardo Moraes De Cezuras E com o CP Qual é o comentário? Espera lá Está aí Espera Vou ver Sobrinho Vou até a casa Porque o final De que o domínio O Oaxeia Isso mesmo? Ah esse É esse É que ela está a dizer Que é esse Ossário É esse É isso É isso É isso Se não fosse o Covid Não nos conhecemos Isto também é fixe É uma É muita gente Que eu estou a conhecer Aqui só com este programa É e depois nós lá nas aulas Trabalho com outras raparigas Também estou a ter aulas E até acabamos por conhecer Mais pessoas E está sendo desengraçado Estou a gostar muito por acaso É se calhar Então vou a ter aulas Também de xodos Trabalho com outras raparigas Vamos começar a cantar Duas vozes Eu e tu Vamos lá ver o que é que se passa Vamos lá ver o que é que se passa Naquelas aulas Ora bem O que é que eu estava aqui a ler Ah ok Faltas tu responder esta pergunta Tu já pensaste em Em parar e estudar só a bateria Tanto aí em Portugal Ou mandaste para o estrangeiro Como é muita malta que faz Não Para ainda fora Não olha Eu posso dizer Isto pode ser um carro Para os meus Não é Mas eu gosto de ficar a bateria Mas eu posso dizer Que desde que estamos Desde que acabou Os ensaios As festas Eu nunca mais falei Pronto Arrumaste a bateria É Tenho a bateria montada Em casa Para dar no caminhão Era a bateria de patáculos E tenho aí uma pequenina em casa E está ali arrumada O saco na garagem Lá está Nunca mais te ter bateria Opa Pronto Eu já vi Opa Tempo para tempo Venho um bocado a perder A pica Estás a ver Porque eu acho que Cada vez estava Mais igual Estás a ver Acho que cada vez Estavam uns mais iguais Uns aos outros As bandas O problema é que Já estavam na minha altura Perceves O problema é que Já estavam na minha altura E só tendo a gravar E ninguém percebe isso Pode ser que isto agora Amanhã deve ser assim Uma levada a dar fresco Acabam meio dúzia de bandas Bom Acabam Acho que o grupo Estava mesmo cansado Estavas a precisar de férias É Opa Porque sim Tu estavas a falar Estudar E as coisas assim Aqui em Portugal Infelizmente é Ou tu és mesmo Muito, muito, muito bom Que consegues alguma coisa Ou então Se realmente és bom Não dá Não chega Aqui em Portugal Não consegue ser músico Sendo bom Tens que ser mesmo Muito bom Tens a ter cunha Exatamente Tens a ter cunha Passou-se sempre E eu E eu Como não sou de uma coisa E não é outra Então prefiro Dicar-me aos tractores E fazer-me Óbvio Existe-me ganhando uns trocos Um gajo vai ganhando uns copos Fui-me ganhando uns trocos Tu vendes tractores, não é? É, exatamente E não te vou arranjar um comprador Tenho um colega No meu trabalho Diz que quer comprar um tractor Para piquão Cá-ste-or-dé Ele está aqui Ele mora aqui em Zermato Mas trabalha comigo E ele tem casa em piquão Pronto, já arranjei o teu negócio Estás a ver? Então lá Quando cá vieres Estás a ver? Que a gente vai almoçar E fazermos um negócio Fazermos um negócio Estás a ver? Arranja a trabalho Mas não almoço Tem almoço incluído Não tem se perceber É, tem almoço Sem almoço incluído Vamos almoçar E fazermos um negócio Pronto Pronto, então Exato Eu se calhar ainda compro um, cara Daqueles pequenitos Para lavar lá O jardim da minha casa Tu tens disso? Não tens? Desse tipo Não, de motocultivadores não Não tens? Mas a razão Eu só tenho trator de 4 roubos Por assim mesmo É Pô, opa Não tens triciclos Que façam Tratinentes Nada É, tentas comprar trator Menos trator Isso é Só vendes máquinas Só vendes máquinas Então, é assim Penso já por ti Porque tu Exatamente Tu andaste em muitas bandas Tu fazes parte Daquela Daquela trupe musical Que já tocaste Sem teres o caminhão-palco Não já? Ok Pronto Com aqueles Aceles nas costas a arder E essas coisas todas E a questão aqui é Tocaste-se em palcos montados E em caminhões-palco A questão é Qual foi a fase Que gostaste mais? Opa É assim A fase dos palcos Era um bocado mais Trabalhosa Para a malta do staff Pronto É mesmo assim Com o vídeo do caminhão-palco A malta do staff Ficou um bocado mais Aliviada Entre aspas Até mesmo no nível De organização Já sabem como o palco Vai estar sempre Carregamentos E lá o material E coisas É diferente Agora Para nós músicos Eu acho que era bom Quer dizer Acho que o caminhão-palco foi bom Mas as pessoas abusaram Do caminhão-palco Depois Era sempre maior Que todos, né? Exatamente Ou seja O caminhão-palco Para ser um substituto A um palco E as pessoas levaram isso Um bocado Muito mais para além disso Pronto Ao ponto de Combater uns contra os outros Entre aspas Não é no bom sentido Para ver quem é o melhor E coisas e tal E há algumas que sobem 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 E há outras que caem Caem E há outras que andam ali No meio Da onda E pronto Quando vai a onda Elas lá vão Depois volta outra vez Opa, estás a ver É bom Mas ao mesmo tempo Tem isso um bocado de mal Porque veio trazer Muita rivalidade Bem mesmo Muito aceitice Muito aceitice E menos dinheiro Na minha opinião Porque se tu tens que trazer Eu penso assim Eu nunca fui dono de uma banda Mas é assim Eu Se eu tiver que investir Todos os anos Numa coisa nova Eu tenho que meter Ou ganho muito dinheiro Mas tem que andar sempre Com a corda ao pescoço Estás a entender E acho que isso Não é saudável para ninguém Não Eu posso Eu com a pouca experiência Que tenho Também no meu capítulo O que estás a dizer Mas se calhar 70% das bandas Aqui em Viseu Não ganham dinheiro Para arrumar É ganham dinheiro Para investir Ano após ano E fazem sempre Aquele ciclo É sempre aquele ciclo A maior banda O maior palco O maior palco da Europa Exatamente Mas a mim interessa Vire lá de tocar De subir e ir embora Pois É o que nos interessava a todos É o que nos interessava a todos E tu Joaninha Tu tocaste Tocaste em algum palco Assim daqueles Cheios de ferro Não Em antigos sim Valdeanos E gostavas mais desses palcos Ou desses palcos agora Cheios de LEDs Olha, é diferente Pois que é diferente Nos palcos era mais aventuras Havia sempre uma aventura para contar Ou porque o camarim Que é um ban Ou porque Ou porque uma pessoa tropeça num cabo E num ferro qualquer Que lá está Puxão fora Havia assim mais aventuras O caminhão qual É mais confortável Na minha opinião Pelo menos Nos caminhões qual Tenho estado É mais confortável A gente tem os nossos camarins É sempre um ganho mais resguardado Na minha opinião E acho que tem mais conforto Mesmo em termos de apresentação Despertar futura Acho que é diferente Mas não há tantas aventuras Ou há menos Pronto Podemos dizer assim Em termos de seguir E de É Nós já tivemos que saltar Todos Do palco abaixo Lá naquela zona Foi em Oh pá Não sei se aquilo Se é pova do guiado Ou assim Não vai Sim Naquela festa Naquela festa Que estava Sabariz 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 É perto Para o guiado Foi quase o boiado Foi por causa de vago Entrou-se uma ventaneira Descomunal Então os videólogos Viram-me todos Para a frente Com grande velocidade Foram para trás Bateram-lá Trasíba no caminhão E nós parámos Para o truque Se vai Ficou-nos a correr Para baixo Aquilo foi mesmo Uma coisa Descomunal Olha mas eu tenho Uma muito engraçada Nos oceanos Anda Cá para fora Para o norte Onde havia uma vaca de fogo Ou seja E as duas pessoas Que se metiam Numa cena de madeira Que faziam de vacas E aquilo estava foguetes Uma cabeça Metiam tipo uma cabeça Numa vaca Em cima da cabeça deles E tinham Tipo uns foguetes A sair Pronto E aquilo Gonçalo foguetes Mesmo Para qualquer lugar Ou seja Não iam para o ar Era mesmo Para qualquer lugar Este estava na casa de banho E nós O resto dos músicos Estávamos todos em cima do palco Atrás de caixas Escondidos A ver a hora em que Viam foguetes Para cima do palco E ainda bem um E ainda bem um Depois na altura Era com o Maurício Com a Helena Com o Hélio A Helena depois caiu Tropeçou Porque um foi mesmo Para dentro Para o palco Para o pé de nós Tinha batido na sapatilha do Hélio Acho que tinha queimou A sapatilha do moço E eu e o Adriano Pocámos o colo em braços Na Helena Para fugir Essa foi uma boa aventura Essa foi mesmo Uma aventura daquelas E eu na casa de banho Mandar o pax Estavas seguríssimo Estava a arrebentar o caminhão Estavas seguríssimo Agora pum 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 Estava a gente a borrar E eu lá sentado Quando vim para fora Caralho Assiste-me lá É daí que vem O pujão-pujão No Hélio É o submentário Como a chover No palco das festas Ah pá Sim Filipe Sim O salto do conto dos oceanos Sim Filipe Não está mal 29 pessoas a ver Normalmente entre 15 a 30 pessoas Ah é só Amanhã por volta Por volta das 5 da tarde O vídeo tem mais de Militar visualizações É sempre assim Há uma alta Há uma alta que sai Ao sábado à noite Exatamente Foi para ver Ao sábado Há uma alta que sai Sábado E o Luís Em relação a isso Ao caminhão palco Sabes que uma vez O Cesário está aí a ver Ele pode confirmar Fomos tocar lá para cima Aquilo era num descampado A gente Vimos Vimos os negros Para lá chegar Porque aquilo no GPS Não calhava Não apitava O GPS Não sinalizava Aquele sítio Aquilo era tudo Terra batida Assim no meio E atrás era um pinhal Estás a ver À volta era um pinhal Mas era grande Estava uma ventania Medonha meu Verão Agosto Mas uma ventania Medonha O caminhão Da parte da frente As sapatas levantavam O caminhão fazia Estás a ver Parecia um barco à vela Estás a ver A gente está a ver Aquela merda assim Depois mais tarde Começa o fogo Atrás do caminhão palco Me mata Estás a ver Eu toca A gente só para 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 A gente vai parar O caminhão Ardei todo Então ok Até mandarem parar Depois lá mandaram parar A gente fomos embora E o staff Que está de parabéns Ajudou ali a malta A apagar o fogo Mas aquilo não estava Para brincadeiras Aquilo não estava Para brincadeiras O fogo Tocado a vento Com aquela velocidade Podia nos Depois O episódio mais perigoso Que eu tive Nos caminhões Foi Foi uma vez Foi no meu primeiro ano TZ Que eu tive que tocar Lá para cima Para a festa do Alvarinho Aquilo é Viana Não sei Malgaço É o Malgaço Que é o Vinho Verde Então fomos lá para cima E eu sei que Pocámos no caminhão Do República No ano Em que o Teixeira Estava lá E ele subia Praticamente Até o topo do palco Estava no centro E ele subia Até o topo do palco Sim, sim Eu lembro, lembro disso Opa, e então Aquilo estava Uma batadeira Descomunal Até que chegaram Ao ponto De abrir as lonas De trás do caminhão E o ar passava Tudo Estás a ver? Não parecia uma porta E eu lá acima Com a batadeira Aquilo estava Andando a voar Desculpe a expressão Eu nunca me borrei tanto Acho que No palco do Natalia Foi mesmo uma coisa Foi mesmo Para o palco Sim, tu és perigoso Já toquei em Malgaço Com o Com o AF Foi o meu primeiro ano E o Ângelo Deve-se lembrar Porque O Ângelo Tocou a mesma música Só podes ver Como é que ele estava Tocou a mesma música Do Netinho De início ao fim Da atuação Sempre em solo Sempre em solo Opa, sabes que Aquilo tinha Um armazém Para tu experimentares Os vinhos Chegavas lá E aquilo era Tudo graças Então foi a mesma festa Foi a do Alvarinho e do Fumeiro Exatamente A malta foi para lá beber Depois foi para o jantar E não bebeu mais Depois não havia Umas barraquinhas Começámos a experimentar Uma bebida Com o nosso técnico Só na altura O Zé Caçol bebia Eu nunca achei piada Aquilo Mas estamos a ver Para beber Para ver Que era o Richard Como é que chama Aquela porcaria Continua a dizer Que ele sabe mal Para caraças Mas Opa Já estava Com água Hã? Hã? Veste com água Não sei Acho que foi com gelo Já não me recordo Não, mas o O Richard Para que aqui Pronto Os velhotes E o Ricardo Aquilo é para beber Com água É Eu não sei Mas aquele É lógico Eu também não sei Mas o pessoal Para que ele Com água Com água Feto São todos em sol Diz o Zé Caçol Começámos em netinho Ele acabou em netinho Nós acabámos Em rapaz Ou qualquer coisa Mas ele Sempre em netinho Foi porreiro Mas continuando Deixa-me só fazer Um parênteses Tu hastes No Zé Caçol Eu conheci Esse senhor Que ele veio tocar Aqui uma vez À Corga Eu acho que ainda Não andava em bandas Com uma dita banda Chamada GTI GTI Houve Banda espetacular E esse homem Era uma grande Máquina Nunca mais vi Sem aquele que era Zona da Aveiro Ele é assim Já um pote Ele até já O seu 50 Ele é fundador Primeiro Como é que chamava A banda Atlântico Os Atlânticos E depois Fundador dos Mega KPGB Foi ele com o Álvaro Martínez Depois vendeu tudo Mais tarde Andava só em bandas De bar Se fosse Estás lá A banda Box Sim Lembro-me disso E essas coisas todas Mas isso já foi Depois do GTI Já 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 Depois teve essa banda De baile do GTI Que eles fizeram a estreia Em Alva Castro Dair No pavilhão dele Fizeram a estreia E que foi extremamente Engraçado Só que depois Não deu para continuar Não deu É muita paciência Muito investimento E a malta tem que querer Porque o conceito Na altura Quando ele faz A banda do GTI E o conceito Que ele tinha Só para as pessoas Perceberem Como é que o mercado Da Aveira Funcionava Um bocadinho Tu vais a um casting Da Aveira Na altura Agora não sei Como é que aquilo está Mas Aquilo vive muito Imagina Tu chegas lá E o gajo Olha para ti Olha Uma vez O Morgado Acho que ele deve-se lembrar disso Uma vez cheguei A pé de Morgado E disse Pô rapaz Tu se meteste gel Na cabeça Estás a ver Não interessa Mete um bocadinho de gel Fura uma orelha Ou mete só uma cento Estás a ver Aveiro é isso Estás a ver Tudo nice Tudo espetacular Somos radicais Já vamos lá Ou queres começar já Hã? O que? Mais à frente Dessa parte Ou começamos já Quer chegar no Bruno? Chega-lhe Não, não Para mim as bandas Estás a ver Estás a ver Estás a ver Estás a ver Sim, sim Agora não sei Como é que estão Temos bandas boas Mas eu acho Que a nível Do conceito De música Do espetáculo Eu gosto muito Estás a ver Eles têm Outra cena Têm outra maneira De ver Algumas Não é tanto Sim, sim Exato Mas eles eram Pela pinta Pela pinta Pela imagem Era um dos TV5 Eu adoro TV5 Quando está a ouvir música Se eu for ver O que ele está a ouvir É TV5 Eu adoro E tu lembras-te Como é que eles eram antes? Não Não te lembras Como é que é A verdadeira formação Do TV5 Tu até te passavas Com aquilo Sabes Olha Já falas Eu Antigamente Fico nos anos 98 99 2000 Tinha para aí 78 Lembro-me de ver KPGB Tarashic Sub-21 E ainda havia outra Que estiveram lá Na minha terra E que eram os K KPGB Tarashic E Sub-21 Lembro perfeitamente Essas bandas Porque uma vez O meu pai fez uma festa Aqui na terra E essas quatro bandas Vieram cá Pronto De resto As outras Ficaram-te na cabeça É Essas ficaram-te na cabeça Na altura Na altura Na altura TV5 E Mega Mas naquelas formações Tinham músicos Para mim o melhor músico De eles Passou lá A minha banda preferida Era Mega Na altura Sabendo que TV5 Era um nível Mas eu sempre gostei De Mega Mas para mim o melhor músico Que lá passou Chama-se Tiago Reis Ele era guitarrista Estás a ver E Apá Eu monto vídeos Dele Ele tem Facebook O gajo toca piano Mas toca piano Toca piano Eu na altura Quando falaram dele Mas quem é que é Tiago Reis Apá Estás a ver Estás a ver O gajo A tocar guitarra É simplesmente O melhor destas Gente toda E eram bichos Que tocavam para caras E estás a ver piano Estou Ainda toca melhor piano Não posso crer E depois Apá Adicionei no Facebook Tive conversas com ele E vi depois Vídeos dele Apá Que o gajo É mesmo soberbo Mas tinham bons músicos Que se divertiam Estás a ver Tinha um bom feeling Epá Eu como andei lá Eu falo muito De nada a ver Porque Eu não consigo explicar É só mesmo Ninguém se chateia Apá Não há rivalidade Estás a ver Tu estás a tocar Numa aldeia ali Em palhaças Os outros estão ali Em Lombião Os outros estão em Vagos Estás a ver Estão ali as três As bandas na altura Mega KGB Quando acabam Juntam-se todos No mesmo No mesmo boteco Estás a ver E não há cá Coisas Quando tu erras num palco Percebes Quando tu erravas num palco Não tinhas Ninguém a dizer Tu vai nem ir Assim Não vais receber Aqueles bullying psicológicos E mandar-te abaixo Depois no ensaio Não meu O próprio gajo Se engana Começas a rirmente A mano no ar E os outros assim Ó Tens que pagar uma rodada É assim que funcionava Ouve Ninguém se chateiava Com nada Ninguém se chateia É outro É outro Conselho Ninguém se chateiava Apá Infelizmente É assim Eu não posso dizer A mesma coisa Da zona Onde trabalhei mais anos Que foi Liviseu Porque apá Não sei se foi a influência Dos caminhos de palco Que fizeram virar a cabeça As pessoas Ou A imponência Que começaram a querer impor Perante as outras bandas lá Porque Não faço ideia Mas pronto São outros 300 Não é São outros 300 É os olhos Que os olhos Que comem Às vezes Um gajo com os olhos Já vai Muito avançado Mas pronto Olha Isto Está aqui a dizer O Bruno Morgado E estregado A minha franja Qual franja Moça Ele está a ficar careca Já tem umas entradas grandes Beijinho nela Beijinho Já Não sei mais não Deixe-me dizer Que eu estou mais bonito agora Ó pá Tenho que dizer Só mais em uma Uma questão das andas à beira Que tu falaste De uma de gel E fura a orelha E é mesmo isso Chegas lá e vês As mulheres vão ver os homens E aqui em Viseu Os homens vão ver As mulheres Porra Isto é muito simples Isto é muito simples Se as mulheres forem Isto é Olha Isto acontecia muitas vezes Que era A nossa função Em cima do palco Isto funciona assim A ver A nossa função É meter-nos todos os pipões Percebes E cativar tudo o que seja Gaja à frente Tudo Tal 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 A gente cativa Percebes Os gajos vão aparecer também A gente cativa A gente depois está lá A falar com ela E tal Vamos beber E mostramos assim Aquela loucura E tal Vamos embora E tu dizes a todas Olha Bota meu Amanhã estamos ali Aparece lá Vamos beber um copo E sei o que Elas estão lá Percebes E depois atrás delas Vão eles E de repente tens um salão cheio Inviso já não é assim Inviso ao contrário Estás a entender E festa da mangueira Não, não Inviso fazem assim Matem os homens A pagar 5 euros E as mulheres Entram à forma Estás a ver É porque Inviso é assim Estás a ver São um momento São uns que eu já fui Já há algum tempo atrás São mentalidades É outra coisa Tu falaste no brinco Pois tu no primeiro ano Da EF Vinhas do T KPGB KPGB Vinhas com aquela Render dólar Eu tinha as duas Orelhas foradas Já do tempo Do tolerância zero Pois eu lembro Já a meio Do tolerância zero Só que depois Eu tinha brinquinhos Percebes Tinha brinquinhos Pequeninhos E depois Quando fui para o KPGB Comecei a meter Assim grandes E reluzentes Sim eu lembro Meti aragolas grandes Estás a ver Eu vi os outros Também fazia Eu cheguei a ter Três rastas aqui Atrás Aqui penduradas Eu tenho fotos disso E se calhar Quando as acharam Eu manto Tinha três rastas Uma de cada cor Era um sucesso do caralho Estou-te a dizer Que era um sucesso Do caralho Era um sucesso E tirei aquilo De um vocalista qualquer Que já não lembro quem foi Foi o Leandro Função pública na altura Leandro Ex-KPGB Sai do KPGB Para a função pública E fui para o KPGB Para o local E eu vi Mas ele tinha Um enxame de rastas Tinha umas 20 E eu só tinha 3 Também não tinha assim Muito cabelo Para pegar Mas era diferente Estás a ver Era diferente Houve uma altura Que eu no KPGB Houve uma altura Que eu rapei aqui a zero Estás a ver Que a parte da frente A zero Ou a um E só começava A levantar o cabelo Aqui atrás Era diferente Eram as cenas Que as lá viam E um vejo foi assim Sem neto Era um sucesso Diz o Cesarão Porque estamos a falar Que ele não tem cabelo Não, ele tem cabelo Só que é pouco Mas tem Não tem nada Vamos falar disto Qual é que é a vossa Opinião Isto do Grande espetáculo Os caminhos palcos Das lancholas E luzinhas E essas coisas Vamos agora dar voz Aqui à Joana Joana Qual é que é a tua opinião Achas que está a ficar De uma maneira Muito exagerada O que é que tu achas Olha, acho que Cada estilo de música Pede alguma coisa Há estilos de música Que pedem Uma coisa mais soft Mais básica Mas há outros Estilos de música Que pedem Uma coisa mais amujada Mais brilhante Mais Mais diferente É o que for Um bocadinho de tudo O que for feito Com Em meios termos Acho que Fica bem Nem tudo Nem tudo Nem nada Nem tudo Nem nada Nem termos Ou seja A minha questão É de lancholas Porque as lancholas Agora são cada vez menos Tu já te sentiste Alguma vez desconfortável Na alguma roupa Que tivesse que usar Já E porquê que não a tiraste Assim eu não vi isto Não Não Eu acho que é só Como eu já mais visto isto Ela diz Pois Eu nunca mais visto isto Mas primeiro Para que está Olha Nos panorama Oh Resgou-se Resgou-se Eu cheguei lá E eu disse Eu odeio cor de rosa Odeio mesmo Eu sei É uma cor que não Pronto Não entra E elas Ah quando tu usa Cor de rosa Não sei o que Na altura É a Vanessa E a Susana E eu Eu não visto cor de rosa Eu sou visto preto Brancos Vermelhos Amarelos Cor de rosa não Pronto Mas depois também Tem que haver cedências Não é? Para eu não gostar Que realmente Que as coisas Não têm o que ser Pronto Pois Lá tivemos um conjunto Com cor de rosa E tal E tal E eu lá usei Mas não era aquela coisa De me senti confortável Não Não sentias a pantera Cor de rosa? Não Não Claro É só dizer Que eu podia tirar Já isto Não Mas Tem que haver Um meio termo E tu Se a ti está Uma vez desconfortável Qual é uma roupa Que a tua mulher Tinha que usar Ou partia Sempre isso Lou Sei lá É uma palavra E tanta coisa A dizer sobre isso Mas Está incutida Assim E a gente tem que respeitar Não é que eu concordo Totalmente Mas Está metido Num negócio Ah Exatamente Achas que são necessários 20 bimbs Para fazer uma boa festa? Se calhar 15, 20 Sim Mais do que isso não É O problema é que A maior parte das pessoas Tem bem mais do que isso Não E E E E leds É preciso ter a trazer A toda cheia de leds Ou só um bom led No meio Com o tamanho certo? Sim Concordo Porque Com uma carada de leds atrás São os músicos Que parece Opa Quem está a ver do público Parece que os músicos Tipo São os Os bonecos Do Super Mario Pois não só se vê sombras Na lip Exatamente Acho que É melhor uma coisa Nas partes mortas Do palco Ou seja Para cima da linha Dos músicos Ou seja A partir da cabeça Para cima Ou no centro Agora mesmo É no trás dos músicos Não faz sentido É dinheiro mal gasto Só se empenham Porque querem E depois lá está Há muita banda E eu Eu continuo a batalhar Nisto E quem me conhece Sabe que eu falo Muitas vezes nisto Porque é assim Eu não sou Um músico Toco Toca aquilo que toca Que o computador não toca Não é? É mesmo assim Mas dentro daquilo Que eu sou E que eu toco É pá Eu gosto de me ouvir bem E gosto de me fazer ouvir Estás a me dizer Porque às vezes Tu já não tocas nada Para ir além Ok Mas depois Quem está a fazer som Assim Se também não for grande coisa A todo mês De banda 5 Vais a banda 2 Ou a 1 Estás a me dizer É muito bom E hoje em dia O pessoal das bandas Infelizmente Não há muita banda Que está optado por Luzes Iluminação Camião Isto e aquilo E estão se a esquecer Um bocado da parte Que se mora Muito Acho que há muita gente Que estás a ver Não sei Eu concordo Eu acho que O pessoal primeiro Devia melhorar tudo Da parte cenoura Nomeadamente micro Os preais Essas coisas assim Ter uma coisa Que seja audível Não uma coisa Que esteja ali Enjardar música Por aí fora Não Uma coisa com qualidade E depois Então passar para a parte Das luzes E sobretudo Ter claridade A gente ver os músicos Todos lá para cima Porque às vezes Vês lá tudo e mais alguma coisa E ao mesmo tempo Não está lá nada Porque tu vai Vês lá tipo uma sombra É uma coisa Que a mim Mete muito confusão É ver uma banda E eu não consegui ver os músicos Os músicos estão tão escuros Porque não consegues Ver quem são os músicos E no entanto Em cima Tens um artimanho Gigante Mas depois Tem baixo Os músicos Eu estou a falar Mas O pessoal está a ver o time Não sei como é que tu está Estou a falar De modo geral Se o time Também estiver assim Ou seja Se a malta for lá Ver e eu estiver lá a tocar E só ver em uma sombra Opa Pronto Exatamente Não avisem Ou não interessa Eu estou a ser sincero Estás a ver Há uma coisa Que eu gosto de ser É sincero Se às vezes Ferir alguém Por causa disso Peço desculpa Mas eu vou ser sincero Aguinha Não gosto Tem que ser Tem que ser Mandar aqui para os rins Fazer limpeza Tem um pH de 9 ao menos Hã? Tem pH 9 Sim Quer saber Não tem gás Vem da torneira Porquê? Está bem Porque a água muito ácida Faz mais mal Mal Pronto É Mal Tem que ter alterado Com pH 9 Tem que ver isso Tem que ver Mas à partida tem Ao fim de 5 mil anos O tio Ivo melhorou Melhorou o pé Diz aqui Olhem Nós ficamos em casa Vês? Pois foi O homem não gastou dinheiro Para nada Fala não Voltar Futuro Pensar no futuro Então Ele é preocupadinho Ele é que sabe O tio Ivo também gostava De comprar para a Aninho Ele toca Em tanta festa Não é de monstro Sim Ele vai andar aí no deserto Ele vai andar aí no deserto Não é problema Aquilo é Aquilo é um bocado assim É É Temos que ser Realistas Tu achas que Agora com esta vaga Esta vaga do Covid Há muitos músicos Vêm gostar à box Já mesmo por decisão Porque aproveitam-me E abandono Achas que A oferta A oferta de músicos Vai ser mais Mais caça Achas que Isto vai ser como aquela Questão das bailarinas Que em qualquer calhau Sai uma bailarina Agora em qualquer calhau Vai sair um músico Com qualquer calhau Vai sair um vocalista Olha Não sei como vai ser o futuro Mas acredito que muita gente encoste Porque há muito pessoal Que só vive das bandas E neste momento Quem só vive das bandas Está tão mal Não consegue Então vai ter que encostar Vai ter que arranjar o trabalho Se quiser viver Não é? Tinha vindo sem ninguém Infelizmente E acho que parte mais por aí Quem anda nas bandas Por hobby Não fica moscada A gente tem o nosso trabalho Apesar de ser um trabalho Uma banda é um trabalho E exige de nós E tens de ser responsável E tens de dar tudo Por fim Mas é Acaba por ser um hobby Porque Eu tenho um trabalho E mesmo Fico seguro Ou seja Neste momento Estou sem banda Mas tenho que pôr na mesa E acredito que pessoas Que só tivessem a banda E que Não tivessem outro trabalho Que agora Esteja a ser muito complicado E tenham que encostar E arranjar um trabalho Na área deles Ou noutra área Para conseguirem fazer Passos à pandemia Sim Está complicado e tudo E acho que Vai ser mais escasso Para o ano Em termos de músicos E que Se calhar vai sair Em cada ponta Fé um músico Ou então Há bandas que vão ter Tendência a acabar De vez Sim Também Não Mas ao contrário Estás a dizer Que vai ser escasso E depois Mais dá no ponto A pensar em músico Não Sim Porque Não vais Por exemplo Os músicos Já são músicos Há muitos anos Que só viviam da música Não é É o que agora Vem gostar A voz Certo Mas as pessoas As bandas Que quiserem andar Para a frente E quiserem pôr músicos Vão ter que arranjar músicos E se calhar Já vão buscar Ou qualquer Um vocalista Olha anda cá Canta mais ou menos Vamos andar Estás a perceber Ou tocas umas coisas De guitarra Ou não tem mal Vai andar A gente deixa por ti E ensina-se Acho que vai ser mais por aí E a coisa vai rolando E tu Cachos que vai ser Um calhau Cada calhau Um músico Eu acho que Sei lá Olha Eu acho que isto Acima de tudo Vem fazer um bocado De muita gente E eu falo também Um bocado para mim Acho que vai mostrar A realidade das coisas Que afinal de nós É pá Não somos nada Nós Bandas de baile Em Portugal Não somos nada Nodinho É assim uma coisa destas E nós estamos no fundo Acho que nós estamos no fundo Sinceramente Porque papá Para nós também Não há ajuda nem nada Porque papá A maior parte O pessoal que ainda diz Faz também Não faz as coisas Como deveria ser E é nesse aspecto Também contra a mim Contra a mim falo Que é mesmo assim Uma pessoa lá Acaba por andar Tudo um bocado ao negro Há de haver pessoas Com certeza Que andam todos legais E ainda vai interessar as pessoas Acho que era assim Que deveria ser Não sei Qual é o problema Mas Não 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 Qual é o problema Mas Ó pá Mas Mas acho que se a gente Também fosse a levar Tudo à regra A gente também não ia viver Toda a vida passada Está aqui o Carlos Mendes Tem que dizer boa noite Ao Nelson dos Lourdes Que ainda não disse Boa noite Nelson Já te vi passar E o Carlos Mendes Está a dizer Infelizmente os backing tracks Vão resolver esse problema Dos músicos Ó pá Não resolve tudo A única maneira de resolver tudo É virarem teclistas Percebes É Exatamente Os organeiros do costume É que se É que se pode Essa forma É que se A Cássia E é verdade E quem tem feliz Então ainda pior Não é Ela acho que só Só tinha a banda E está aqui de trabalho E ainda funciona com filhos Acho que Só queriam a banda Só queriam a banda Olha eu acho que há malta Que vai parar Acho Mas acho que vai ver Se a malta Para a ver Mais ou menos Vamos a ver Vamos a ver Espero que sim Espero que sim A questão aqui Eu acho que a maior O lance agora Vai ser talvez Da parte das comissões De quem contrata Às vezes Que já era muita Não é? Já pagavam bem Exatamente Já pagavam bem Agora é que vão pagar Mesmo muito Acho que a próxima dor de cabeça Vai ser essa Quando isto acabar Acho que vai ser essa Obre-me Pereira Estiveste bem Isto da malta Andar legal É mais raro Que os concertos Este ano Qual é o problema Então é verdade É para se dizer Acho que Dá-nos-me olhar Assim Isso fica Nos Nos Eles não veem Eles lá querem saber De mim para uma coisa Eu sou lá Dormir uma noite Também Não ouvi a outra Ah bom Um caso Não quer dizer qualquer coisa Ah Eu estava Aqui entregue Ah ok Ok Seguindo Há uma vez Te arrependeste mil vezes De ter entrado Para o mundo do baile? Não Não Isto também não Isto Isto é uma pergunta Muito radical Não E posso dizer Que já tenho saudades Dos Pimbas Até dos Pimbas Eu já tenho saudades Também não Não vão nos extremos Não Mas então Olha Eu vou confessar uma coisa Que é Eu considero Um baterista Pimba Pronto Considero O Morgato Também é um tecnista Pimba É Perto um cara Um bom pimbinho Do que uma boa rocalhava Pronto Porque fui criado Um bocado misto Às vezes É normal É normal Mas o Pimba Agora também Não é como era Aquele Antigamente Esse antigamente Até a mim Me dava gosto Começava com aquelas Guitarras Sei que são Aquela Que sabe Aquele Pimba É mesmo Aquele popular Português Agora Agora Eletropimba Eletropimba E zumbas Coduros E cenas Que agora Nos dão cabo da cabeça Ora bem Todas as bandas Que vocês trabalharam Qual foi a banda Que vocês sentiram Que vos fez evoluir mais Com músico Qual foi a banda Não Qual foi a pessoa Que vos fez sentir Que evoluíram mais Com músico E com pessoa Estão a perceber a questão Agora lhe lembra Um bocadinho Não Eu percebi Mas Ou seja É a pessoa Que nos ajudou A evoluir mais Com pessoa Também Pessoalmente Pessoal E com música Então mas Podemos nomear Duas pessoas Ou tem de ser Só uma Não Podes nomear Se quiseres Se quiseres Fazer uma banda Faço uma banda De eles Sei qual Uma banda Não Mas Eu A grande hipótese Acho que foi A altura Pronto Da minha passagem Da minha segunda Das vendas Onde Onde foram buscar Mais ao fundo As minhas Opa Apertar o momento Comigo Foi o Tony Mendes Que se foi Iola Ele Com certeza Não tem a ver Isto Mas Não tem a ter mais Para ser Mas Pronto Eu não estou A diretor Musical Opa E Posso ter a ver De ser um bocado A ele Porque ele Puxou para o Minho Estás a ver E aí Eu acho Que dei um bocado Mais Do que Eu tinha dado Nas outras vendas Opa É assim Às vezes Há malta Que 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 gosta de mandar Ou Estás a ver Eu não Eu prefiro Quando for uma banda Eu prefiro ser mandado Dere-me assim Tocas isto E ele Ok Eu te posso não gostar Estás a ver E se mandarem parar Dere assim A Paula E espera Toca isto assim Faz aquilo E depois Eu digo Ok E quando tu o portas É o primeiro Onde tem um bocado Assim Estás a ver O Tony como Diretor Que conheces As maneiras De trabalhar Opa Eu dei-me bem Com ele E ele conseguiu Aproveitar um bocado Nesse ano Sentir que realmente Ele é um bocado Para cima Claro Também o índice Para cima Para trás Podia ser para baixo E então Falta uma pessoa Tu disseste Que eram duas Podemos dizer duas Falta-te uma pessoa Duas Não Mas Esta aqui É a pessoa Que me fez evoluir Como Como músico Certo E como pessoa E como pessoa Ser humano Posso nomear Duas pessoas Eu disse que sim Porque tanto Ah não Calma não Um ser humano Foi o meu pai E a minha mãe Pronto Pronto Só para dar nas orelhas Vamos passar a Joana Vamos passar a Joana Ah eu sei lá Olha Quem me ajudou muito 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 Foi a Helena No início A minha vida A minha Helena Depois Onde sentiu O maior salto Foi no espaço No espaço Era mais fracida Não é Entrei e tal Era mais fraca E tive que dar O corpo Para conseguir Para conseguir Para conquistar O meu lugar Para mostrar Que estavas viva Que querias o teu espaço É assim mesmo É assim mesmo Temos aqui a Helena Lopes Aqui a dizer Já tenho saudades De te ouvir Cantar um pimpinho A veia de baterista e cantor Tu cantas também No canto Mando umas coisas para fora Mas cantar Não podes dizer isso Também cantar É quem canta mesmo Não sou cantor Tu também Eu não sou cantor Eu sou baterista Eu vim de trator Este é tudo que eu sabia É um pediúdo É Não mas é verdade É verdade Eu gosto de ser assim Eu gosto de ser assim Sério Estás a ver Olha Eu também sei dar um toque No Cavaquinha Agora que a diz Também É a partir de como Os gritos De uma concertina Estás a ver Olha Eu dou um toque É assim Umas coisas Mas nada De especial É isso mesmo É isso mesmo Olha Qual é que é Vamos passar a Joana Qual é aquela música Cada vez que ouves Mexe mesmo contigo Que é aquela música Que dá o clique O Dá-me duas O Dá-me duas Da Joana É a primeira música Que cantei E isso É um pão Não estava à espera Dessa Estou-te a dizer Pensava que ias De uma artista Estrangeira qualquer Não Dá-me duas O meu teste de som Vou-se dizer Que 90% das vezes É cantar o Dá-me duas Claro Dá-me duas E tu Hugo Não te vou perguntar Se te dás as duas Vou-te perguntar Qual é a música Qual é a música Que mexe contigo Aquela música Que tu gostas imenso Que não te sabe É fácil Tu vais buscar coisas Assim lá De barco-te a velha É que tem que ser Quimbarreiros É Eu vou ser honesto Eu gosto muito De ouvir um Alvozinho Assim fresquinho Assim do Quimbarreiros O Quimbarreiros é fixe É Para aquelas Aquelas bocas Que ele diz lá no meio Que acaba por ser Umas bocas É o puerto Exatamente Eu gosto Sou sincero Muito bem Best of Best of Quimbarreiros Isso Agora vamos aqui Passar aos episódios caricatos Que vocês já passaram Aí nas bandas Para a gente se rir Aqui um bocadinho Já contaram aí Uns poucos Mais aflites Mas podem contar Mais dois ou três É lá Oi Nesses episódios Já me dá Na Bandar Time Com o Morgado Deve haver bastantes episódios Olha Bolas cheiras Tens muitas É toda esta personagem Que tem mesmo Algumas Caricatas Como ir dormir Para o Palha Por exemplo O que é da noção Sim Eu uma vez Tivemos uma festa Tivemos uma festa Estamos a ver Tivemos uma festa E depois Há alguma altura Estavam sempre a chamar Nos Poupalha Nos Poupalha Tomamos Poupalha Pronto Somos Poupalha E eles entraram Para todos lá para dentro E eu entrei Os coisinho Para ir para o meu lado E eu É mesmo aqui Estava sentado E fiquei lá Até eles Virem outra vez E eles foram lá para dentro E eu sentava De vez em quando Lá vinha a vender Então está tudo bem Está tudo Lá aí Pronto Com segurança Estava a guardá-lo Lá vai Tras horas Depois Olha Houve outra Pronto Olha Posso dizer Que As minhas Minhas As minhas Minhas Barraixeiras Foi mesmo No time Putas É a gente Do rio Mas Opa Quando tu também Não tens malta Que puxe Estás a ver Tu também Não vais É aquele velho Ditado Diz-me com quem andas Eu diria-te a quem és Exatamente Agora quando tens Acima um malta Que gosta da copofonia Se tu não vedes Olha que cortes Olha que merda Não sei o que Então vejo Acaba por ver Opa Esta foi No ano passado Então Nós fomos Ficar por time Ali à zona De arma a mar Estava Entra muito boa Olha Comida quente Sapinho Devemos chegar por aqui Só Só isto Sapinho? Sim Mas ficamos por aqui Sapinho é uma terra Não é? Não É mesmo um sapinho Não entrasse Foda-se Deram-te um sapo Para comer Não é Mas o sapinho É que tu tens Entre as pernas Ah Não Então não é inho Calma lá No mínimo Não se pode falar Nesta doa da graça do Vinho É melhor não Qual é a graça do Vinho? A de Bruno Santos O diretor De onde vais falar Ah então não pode Esperei Não sei quem está a ver Não Alguma vez Que íamos Para uma festa Na carinha do Taima Então O morgado Disse Não é cá que vai ver Se a garrafa De vinho E a carro No saco de arrolhas E vem Puxou a garrafa Do paro Puxou a garrafa A rolha Arrumou com o saco de arrolhas Na sobrancelha E fez ver na corte Ali logo Este morgado Este morgado Pronto Mas é o que eu ia contar Nós tivemos a tocar Na zona da mamar Ou numa terra Que eu já não sei Ao César É só alguns Isto foi de mal Deia uma senhora Uma senhora idosa Eu lembro-me disto Não foi sério Uma senhora idosa Quando chegou Quando chegou a banda Só são do conjunto Acho que era assim a história Só são do conjunto E a moto Caminhão Não sei o que Se somos assim a senhora Vocês sabem porque é que os músicos são bêbados Então digam lá senhora Porque são E foi-se embora E foi-se embora Acho que foi assim a história Não foi ao sério Conheço dos velhotes Também é uma coisa engraçada Quando vais para uma festa Que não sabes onde é o 5 Nós temos o hábito De abrirmos o vidro E aí Oh meu senhor Onde é que é Onde é que é a festa Oh pai E são pérolas Depois encontram pérolas Onde é que é o conjunto Uma vez apanhámos um bêbado Íamos tocar ali Já não sei nem que aquilo Era chance Não interessa Era ali na zona da avisa A terra batida Perto de um mundão Andámos ali às voltas Às voltas Às voltas Do que eu mais chegava Na mesma estrada Estás a ver Porra Onde é que está Encontramos um senhor Abrimos o vidro E eu acho que ele teve O primeiro infarto Só que Só que a gente perguntou Se olha Você sabe onde é que é a festa A xixi xixi Ele não estava à espera De ter que gastar o oxigênio A falar connosco Ele ia morrendo ali Não era Só a tentar falar Estava podre Coitado Rega número do músico Só toca na água Quando chove E a regra número 2 E a regra número 2 É tipo o cara Até que ir Primeiro aprendes A regra número 1 Depois segues em frente Muito boa Essa não sabia Vou fazer uma tatuagem Com essa Oh minas Vou fazer uma tatuagem Muito bom Nada bem Festas Festas Aquela festa Que foi tão boa Que até hoje Não sai da cabeça Qual foi? Olha Gostei muito de tocar É a Almeidinha E tu? É a Almeidinha Não É Almeida Não é Almeidinha Ah é Almeida 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 Quem é na guarda Deu lá para o mundo Um vestal Gostei muito de lá tocar Foi no dia com a Belaya A Belaya também é espetacular Nunca tinha visto Um espetáculo dela E vi nesse dia E aquilo bate tudo Já vi Também bate com a bunda no chão Ou gostaste É aquilo é fixe pela parte da dança Para mim Sim A música nem toda a gente gosta Mas em termos de power no palco O espetáculo foi muito, muito fixe E essa festa foi muito boa Muito bem, muito bem E tu? Qual foi a tua festa? Era essa que eu ia falar da irmã Mário Também espetacular Foi que estivemos lá Antes de começar a festa O homens e a comissão Chamam-nos lá para a associação Deu-nos um garrapão de servilites De um depor Ah, bom Nós vamos aqui lá para cima E eu estou lá na intervenção Depois quando chegamos A parte de rock Por isso que a parte de rock Por isso que a parte de rock Eu não me lembro de tocar A parte de rock Não vou Esquece Não importa tocar Eu apaguei Naquela zona da raia brutal Almeida Vila Formoso Ah, eu lembro de tocar Vila Formoso No gosto de tolerância zero Que nunca mais acabava Eu já quase seis da manhã Para um hospital comboio E toda numa tenda branca Força Foi um carro Porra, um pouco mais acabava Aquilo é fixe Mas já estava a cansar Ora bem A seguir Joana Onde te imaginas Daqui a dez anos? Sei lá Sei lá Sei lá Olha Por um lado Eu gostava de seguir a minha área E de estar no hospital a trabalhar Tu és o quê? Enfermeira Enfermeira Por outro lado Sei que Se for ao hospital Vou perder a parte das bandas E isso também Me deixa um bocado triste Mexe contigo Não sei Não sei Não faço a minha ideia Tu queres meter as argalas Aos velhotes Para andar a mijar lá Isto é o que eu digo A minha prima Que ela é enfermeira Lá no hospital a Lisboa E depois os bons dias Acho que como é que é Como é que é pessoal Quem está bem disposto A meter argalas no ar Estás a ver? A malta toda bem disposta E tu, meu caro colega Onde te imaginas Daqui a dez anos? Oh pá Não sei Mas é o meu prato Alguém te deve Um pedido de desculpas? A mim? Sim Não Te lembras não E a ti, Joana? Olha, como não sou rancorosa E não sou Não gosto de estar chateada Com ninguém Não há desculpas Sabe o que é a gente Que gosta de estar chateada Conosco? Que fazem questão Não percebo É deles E olha Alguém te deve Um pedido de desculpas E tu deves Um pedido de desculpas A alguém Só que não fizeste Por se calhar Vergonha Ou falta de coragem Olha, eu penso Não Mas se devo Olha, desculpa Estou ao mesmo tempo Mal Nem com intenção Está a pedir de pessoas Vocês Oiçam bem E tu, meu caro colega Eu acho que não Pelo menos Pelo menos Há malta querido Quais os rocos Mais rápido Pois, só isso Mas Olha, também Eles que não me deem vinho Dão-me vinho Muito bem É que eu depois Dei de fora Estás a perceber Pelo menos A ilha Bruno, não me olhava Desculpas É uma garrafa Vinho do Porto Vinho do Porto É sinónimo Só para mim Desta vez Para mim Jus Oh, Paulo E sabes Que eu não Tu não me conheces Muito bem Não é porque A gente nunca Nunca trabalhou assim Exatamente Mas eu sou uma pessoa Anti-porulena Estás a ver? Se puder evitar Estar no porulena Eu saio Eu saio Para Eu gosto Estás desculpada Assim não Eu já sou Daquele feitinho Mesmo que não seja Comigo Tente resolver E depois Acabo de ser Eu lavar com elas Mais ou menos Assim que eu funciono Olha, é um feitinho Que quando mais Te metes pior Exatamente E há Mas fica sempre Tão mal da fita Pois é Há bastante Que ajudar Que até Saís Já fiquei Uma vez Mal da fita Mas durou mesmo Pode ser Hã? O que? O que? Olha, o Paulo Santos Fez um comentário A dizer Ainda é o meu O Paulo Santos Diz assim Vamos meninos Ele é o responsável Técnico lá Do Time E ele foi a pessoa Que viu-se ao Morgado Que em 10 anos De banda Nunca tinha visto Ninguém beba Como eu A tocar bateria E a tocar As músicas E se for Basicamente Foi eu Foi o Paulo Chegou-se ao Morgado No fim da festa E disse Eu em 10 anos Nunca vi nada assim Inácio Pequinho E para casa Parabéns Oi Inácio Estás de parabéns Não é? Ah sim senhor Sei lá O Vilas lindo Pois está Parabéns Quantos anos é que faz? Escreve aí Eu vou fazer uma aposta Eu vou mandar Vou mandar Para os 27 Quem? O que? O que? O Inácio Aniversário Não, não Estás de parabéns Começou o Vilas Tem um filho Tem um filho Um filho Um maré Tem um filho Ah Parabéns Meu Parabéns Foi pai Foi pai Foste pai Sempre conseguiste A minha conversa contigo Os meus conselhos Resultaram Estou a gozar Parabéns É uma nova fase Vais curtir o S Vais curtir o S Exceto se não te deixarem dormir à noite Mas isso depois É aquele amor maior Exato Que a gente Nem que não durma A gente Coitadinha É o nosso E pronto É uma coisa só Quando acontecer Cátia Fica aí Já disse Que tu Ficas aí Cátia Cátia Tens que ficar aí Tu vais para onde? Estás fechado Vais para onde? Olá Não é? Opa Esta gente Só que querem todos abandonar Ora bem Continuando Joana Não Tu és mulherzinha De julgar os outros à partida? Não E tu? Já tive muitas coisas Olha Este é assim É o que ele é claro E eu digo Eu gosto de conhecer Olha Vem aí Moupilas Vou mostrar Ana É uma luna Vamos conhecer o É um cara melhor É um cara melhor É um cara melhor É um cara É um cara É um cara Eu conheço Esses que são Bué Carlos É um cara É um cara É para os tratores Também Mas olha que vale o dinheiro Digo-se já São fixos Há aqui 2 ou 3 pessoas Suíços mesmo Têm um desse Sabes qual é o que eu gostava Ter se estivesse em Portugal Eu gostava de ter Um mastim Timetano Aqueles São Gigantes E cheios de apelos São enormes São enormes São enormes Gosto Boé daqueles cães Mas são Tacaço Também Tal coisa Isto é a vida de se dar Essas coisas não é para vender São animais Percebem o que eu quero dizer É sim O que tu estás a falar É verdade O que não é caro Porque eu tive um senhor Que comprou numa loja Deu mil paus Mas este Comprámos um criador Aqui da Cava Então saiu tipo Um bocado menos De metade do preço Já é bom Já é bom Também fez esses Pontos com que Fez um desconto Exatamente Mas foi porque Não comprei Ladra pouco Não ladra Esses são muito calmos Esses quem? São calmos São muito calmos São muito Este até é muito ativo Este até é muito ativo Ele gosta muito de correr Mas também gosta de uma boa soneca E que não cheguei muito Nota-se pela cara Que gosta de dormir Ele agora Quando vier a chuva Passa sempre O dia inteiro A dormir E lá fica Olha o Minas Era só o Jajão Lembra? O Minas está a dizer Joana Tens que aplicar Um antirrugas ao cão Olha o que era só o Jajão Eu cantava Era só o meu cão Era só o meu cão O Jajão O Jajão Revolucionou Todo o quizomba Nas bandas de bar É E tem o cão Chegou o Jajão Foi o Jajão E eu botei mel Essas duas músicas Arruinaram tudo Que era de bom Digo eu Por isso é que a gente Meteu o nome O que é o Jajão Jajão Era só Jajão Era só Jajão O Jajão Pronto O Jajão O Jajão Eu estava a olho Ah Estavas a dizer Que julgavas as pessoas À partida Eu julgo Tu és capaz de dizer Só ali Este gajo é macaco Não Não é julgar Mas é um bocado Como estás a dizer Até posso Depois dizer assim Afinal está bem enganado Estás a ver Mas quando vejo Uma pessoa E estou para lá Assim a primeira vez Tu analisas Acho que toda a gente Faz isso E eu tiro Exatamente E eu tiro Olha este gajo Acho que isso Que é julgado Não é Como é que vou dizer Não é por mal dado Basicamente estou a dar A minha opinião A mim próprio Sobre outra pessoa É a minha opinião A primeira vez Exatamente Exatamente Pronto Mas acho que Faz um bocado sentido Na pergunta Que é julgado Os gatos que digam O Davi também tem O Davi também tem o cão desses Não Ele está do lado Do meu cão Vai atrás dos gatos Já matou os 10 gatos É assim mesmo Mas eu tenho um gatinho Tenho uma gata preta Gosto muito de gatos pretos Não sei por quê É que sabe Eu vejo-lhe a sério A gente está empurrada Mas eu Pronto Nós temos um gato Em casa E o nosso gato Ele não faz nada Mas se vier um gato De fora É para esquecer É mesmo para dizer Calma lá Que isto aqui Já tem Está aqui a meu Vou-vos contar aqui Uma história O meu pai Moro na margem de soltejo Naquelas casas imbandas Casas minadas E atrás Tem dois ou três cães Um é Um é refeiro E depois um é lá Não sei das quantas O que importa São aqueles da frente Que é Uma Rottweiler E um pastor alemão E a minha vizinha Tinha lá um gato Que teve uma infelicidade De um dia Caí para aquele quintal E os cães Quem olha para eles Principalmente o Rottweiler A Rottweiler Que é uma cadela É um bicho enorme Aquela é mesmo enorme E tem Vês ali mesmo Os músculos Estás a ver E ela Ela arrosna muito A quem não conhece Porque os putos Passam lá da escola E começam a se meter E metes-te Quando é aquele Tudo que chega Ele zaca Mas é das cadelas Mais meigas Tanto um como outro Que eu já vi A minha filha Quando era pequenina Andava em cima dela Estás a ver Tipo cavalo E ela cheirava E brincava com ela E o que eu estava a dizer O gato da vizinha Teve a infelicidade De cair naquele espaço Naquele curto espaço Que os curatos Estás a dizer Que eu não sei mais Mas é que assim Eles não mataram Por querer Eles andavam a brincar Com um gato De um lado para o outro Um andava para um O outro andava para o outro E o gato De um gato Decidiu Morreu Hoje é melhor morrer Do que está Foi uma coisa Coitada da vizinha A vizinha Será escutada Dizer que quando soube Foi uma carga De trabalhos Coitada da gata É Coitada É pá Faz parte Faz parte É complicado Mas os cães Estavam na zona deles A gata Se fosse os cães A ir à casa da vizinha Com a gata É como não Os gatos é que vêm para cá Não é? Pois Eu tenho o cão no quintal E os gatos É que entraram cá para dentro Eu tenho o banho tipo atrás deles E agarram o tesouro do pescoço Tipo abenam os dois ou três vezes E pronto Está o gato morre Já foi E tu lá tens de botar a touro Abrir uma copa Para meter lá dentro Geralmente o bico morre Sobre a minha sobra Porque eu tenho assim Para fazer animais Não gosto É esse é tipo Sentimento Tens a ver Tens a ver Tens a ver É se calhar Como é que os outros te julgam A partida a ti Ou Tens alguma noção Como isso acontece É pá não Por acaso Não tenho Ó pá A malta que está aí a ver Que eu tenho ligação Ó pá Te diga alguma coisa Sinceramente Ó pá com certeza Que alguém Que me vai julgar E dizer Ó este gajo Deve ser assim Ou assado Com certeza Que ela é uma ganha Não sei Deixa-me só De responder a Cátia Estamos a falar Do jejão E do xárpais Olha O nosso é muito calmo Mesmo Os meus sobrinhos Vêm cá E tenho primos pequenos Vêm cá E ele está a comer Ou está com ossos Ou assim Alguma coisa E ele não liga Está na vida dele É muito calmo E não faz mal nenhum As crianças Nem rosna Nem nada Nem a nós Nem nada É mesmo muito calmo Não está aqui a dizer Que tinham o que Que apiçavam E que ele ficou Um bocado privado Olha Nós em relação a isso Não tivemos problemas E obrigado Por seguir o meu calmo Tenho muito orgulho nele E pronto Era só isto Para aí Para aí Está aqui o meu Grande amigo O grande amigo O Iliano A Iliana diz Deixar de que é mato E se tu a falar Em relação Aquilo De que os outros Me jogam a partida O Iliano Disse direto E o Paulo Disse à primeira vista Parece-me mal O Paulo Parece-me um bicho É que ele Não morde Não Mas o Iliano Tem razão Eu costumo ser Um bocado direto E assim E tu Joaninha Olha As pessoas Penso que me julgam Que sou nariz Empinado Isso Já ouvi Há algumas vezes É Sou nariz Empinado Depois Os outros que conhecem Acho que mudam Um bocado a opinião É pá Tu daqui a bocado Estes a afogar Tem um bocado de salve Que não podem Não Não Eu faço salve Sapinhos No dentro da barriga Daqui a bocadinho Vou à casa Bem E vocês ficam aqui a falar Que é o costume É assim que eu faço Sempre Muito bem Do que gostas E do que não gostas Assim Zau 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 Três Odeio diz Odeio diz Eu gostas disso Odeio Odeio diz Odeio diz Chega ao pé de mim Olha Você assististe É verdade ou não Olha o que ouvi dizer Comigo não passa Não passa E do que gostas De uma boa mesa de amigos Do que? De uma boa mesa de amigos Ah Uma boa mesa de amigos E tu Tio Hugo De que eu não gosto Sim Oh pai Eu não gosto muito de porrada Ah sim Tenho uma muito engraçada De Hugo Eu não gosto de porrada Estava um caos De fucking the bastards No Ice E eu Tula louca Que queria ir vê-los Não é? E chegámos E havia porrada A entrada do Ice Chegou a polícia de intervenção Já estávamos lá embaixo Era a polícia de intervenção A terceira E o que subiu Com um bocado Para as escadas É eu que acima Deixa Abandona-me Porque aqueles gajos Quando vão para baixo Tudo que é homem Os gajos chegaram no caos Teto e zumo As mulheres Já não é bem assim Não é bem assim Eles são brutos Eles são os brutos Ok Eu não gosto de porrada Deixa-me só responder O Bruno Santos Manda Ele vai dizer Mudam de opinião Joana Quem? Se não me daste de opinião Que conheceste Ainda não houve hipótese Tocarem Pois é tal coisa Fazerem Piqueniques O que eu gosto Adoro comer Comer E piqueniques Como está a dizer ali O meu amigo David Inácio Que a gente Fizemos muitos piqueniques Piqueniques Fizemos o mesmo Tipo Estás a ver Os cotas Quando vão Naquela excursão Que lá vão as geladeiras Como diz o brasileiro Com comércio Nós também fizemos isso Muitas vezes Só que ia muito caro Vamos aqui passar Ao assunto de atualidade Que parece estar na moda Outra vez Que é o Covid Na primeira fase Na primeira vaga Que esta segunda está a começar Digamos assim Como é que vocês passaram A cor interna O que é que isto Avalou as vossas vidas E o que é que acham Como é que isto vai ficar Olha eu tinha trabalhado Foi na altura Isto deu-se Na altura Em que nós fomos Passar uns dias Na madeira E recetamos Mesmo naquele timing Em que estamos Com o confinamento Pronto E portanto Eu depois me fui trabalhar Uma semana Depois fiquei Outra vez De duas em casa Porque trabalho Em um posto Mais pequeno E então Fechamos os postos Mais pequenos E trabalhava Samular Nessa altura Não ia à clínica Mas fui sempre Trabalhando Nunca No aparelho Realmente Atei Opa Olha que as pessoas Sei lá Um dia em casa À noite Se me tinha falta Vídeo Tomar que até Os colegas Os amigos Não é A gente perde ali Um bocado Essa cena Mas Uma coisa Que eu nunca Que eu nunca Perguntei E vou perguntar aqui Nessa altura Do E até mesmo Deste Quer dizer Agora já dá para sair Uma vez ou outra Mas nessa altura Quando estavam Quando estavam confinados Estavam mesmo fechados Por acaso Algum Eu até faço esta pergunta Também lá para casa Já apareceu goxa Fazer esta pergunta lá para casa Algum Pessoal desta malta De música Que está a sentir falta Do convívio Dos colegas Se lembrou Por exemplo De fazer Um jantar Videochamada Com mais 3 ou 4 pessoas E estar ali na conversa Era uma cena Engraçada de saber Um gajo a comer arroz de atum E faz o outro comer Do outro lado Estás a ver E estarem ali Estão a falar na mesma Estão a saber Mas não Estão em presença Mas alguém se lembrou disto Isto é uma ideia fantástica Olha melhor que nada Pois é É uma ideia fantástica Conviver assim Está aqui ao pé Nós a chamar-nos Para ir para a cama Quem? Quem? O Jajão Ele quer ir para a cama E então vem-nos chamar Porque é esse O que é esse Ele vai à vida dele Oh Jajão Era só Jajão Tadinho Muito bem Muito bem Muito bem Pronto Então vamos passar O entre espada e a parede Sim O genérico Entre espada e a parede Ok Entre espada e a parede Isto é perguntas Tocato lá Um ao outro A primeira É só dedicadamente A Joana Ok Isto é Podem pensar Um bocadinho Em algumas perguntas Mas A ideia é fazer Zac-zac Rápido Estás a ver Entre espada e a parede Ok Estão lá Ok A Malta aí em casa Também pode fazer Que eu marco aqui As perguntas Se der conta E a gente Zac-zac Pronto A primeira pergunta É só dedicada Aqui à Joana Que era tal Ele depois foi Desmancha prazer Qual é a tua cor preferida Rosa escura Ou rosa clara Nenhuma Podia ser diferente Não há rosas na minha vida Não há rosas na tua vida Então tu já sabes Ele oferece-te rosas Tem que ser vermelha Vermelha é aceitável Só o nome é que Pronto Rosa Se ofereceu uma vez Não foi as rosas O embrulho Do ramo É que era a cor da rosa E eles vão precisar Pé Pé Porque eu não gosto Do rosa Pá Estás a ver Tens de comprar Verde a Sporting Possível Sporting Um cartão de sócia Logo ali E está feito Mas deixe-te dizer A partir de agora Pagas as contas Isto é só para o cartão Se pudessem acabar É com o Covid Sacrificando um estilo musical Qual seria? Pronto Sei lá Eu gosto de tudo Pá Eu dou-me que seja musical Posso dizer? Pode Ópera Pronto Teste É assim Sei que o pessoal da ópera Tem os heróis Brutais mesmo Porque tem Realmente tem Só que também é um estilo de música Porque eu não ponho a ouvir Não ponho a ouvir Mas como diz Um senhor Amigo meu Lá da aldeia É assim E de gritar Ok E está tudo resolvido Ok Fica a ópera Pronto Agora um de cada vez Joana Onde descarregas As tuas frustrações Do dia-a-dia No ubo Ou no cão Ou na cozinha Nas corridas Nas corridas E tu Onde descarregas As frustrações Do dia-a-dia Na Joana No cão Ou nos gatos Que o cão mata Na mulher Não posso É lá Eu geralmente Nunca venho Assim muito Frustrado Muito alterado Não Não é que tu Ou pá De parar uma coisa mal Mas Ficas a casa Tomas um banho Ou assim E passa É Está aqui o relógio A dizer Hora de levantar Hora de levantar Estão-me sentado Se pudesse ser Alguém famoso Quem serias? Eu? Sim Foi muito difícil Ah pá Não sei Eras o rosinha Pena que eu É o que morreis É o que morreis Ah pá Não sei São coisas que eu não Não sei O roxo O Também não chegamos Ao trem Pô Não Não sei Não sei É para aí Há muita gente Erpinta e coisa e tal Não pá Não sei Então tem que responder Não Se não sabes Não vais responder Eu não sei Estás a ver Eu não tenho assim Ninguém Que eu siga Ou que veja E dizer Estava-se aqui Tantos Vem-te entre mim Eu vou Já Mas ainda não conheci Ninguém André Silva Estás com fome Estou cansado Estive a trabalhar Hoje Depois disso Ainda vou ver um bocadinho Televisão Ainda está a dar o meu Programa favorito Da MTV Que é o Catfish Não sei se vocês sabem Eu adoro este programa Conheci este programa Recabrando aqui um bocadinho O Entraspada Foi Num documentário Da Netflix Estava a passar os documentários Eu passei lá Catfish Eu fui ver Catfish traduzido em português É gato-peixe Aquela é uma expressão Uma expressão americana Inglês-americana Como quiser Que aquilo quer dizer Quem quer gato Caça-peixe Estou a entender Então é a malta Que se faz passar Por outras pessoas No Facebook Ou noutra rede social E mantém contato Com outras durante anos Apaixonam-se Mas nunca querem Mostrar a verdadeira cara Então os outros Vão a este programa E tentam descobrir Quem é É um programa fixe Cenas falsas E stalkers E gente maluca E tudo mais Joana Quem é que tu serias Se fosses famosa? A J-Lo Ah, pensei que era A Cristina Ferreira Eu já ia dizer Olha o Cone Não Não Gosto muito Muito Antes de vir para outra Achas que a Cristina Ferreira Acabou de acabar De assinar a sentença Na sua carreira? Não Ainda não? A minha opinião É uma mulher Bem lutadora E está a conseguir O que muitas mulheres Em vez de Em vez de criticarem Se metessem os olhos nela Acho que Conseguiam ser mais realizadas Muito bem E tu João? Já morreu Não sei Estava aqui com o João Na cabeça Não sei porque Era o João Acho que foi Aqui de um guitarrista Que vi aqui Estava com isto na cabeça A ver quem era Então Já respondi a pergunta Não sei Tu falou da Cristina Ferreira Achas que ela Acabou de assinar A sentença De morte De carreira Ou achas que ainda Vai dar trunfos? Opa Sabes que tu às vezes Passas a testar Na besta Estás a perceber? Opa Agora não sei Se vai ser o caso De ela ou não Porque ela aberta Aquela pequena guerra Com a si Não sei como E o vai ficar Opa E ok Ela na TV Até se pode dar bem Mas imagina Que aquilo depois Corre mal os programas Eu por acaso Não sei qual dia Se vi o tempo Eu não vi o primeiro Aquilo do dia de Cristina Não vi Não vi Exatamente Opa Mas eu acho Que ela é daquelas pessoas Que se vai safar A frente Que se vai safar sempre Ou seja Na televisão Ou deixa aquilo E vai para os perfumes delas E para aqueles Que elas não diz E ela tem Exatamente Para os negócios Que ela já tem Acho que é o que Vai estar realizado Muito bem Existe alguém Que te apeteça Dizer assim Olha desculpa lá Mas tu não sabes Minimamente aquilo Que estás a fazer Sei lá Opa Opa Não tens de dizer quem é Tens de dizer que sim ou não Ah sim Já Certamente E tu Joana Sim Certamente já O que gostarias Que Deus te dissesse Às portas do paraíso Entre a minha filha Seria bom E tu E tu Oh claro Então Trazes vinho Não trazes Vai lá para baixo Toda vez Por exemplo Sei lá É que é vinho Eu vou dizer vinho Pode ser vinho Cerveja Amendoa amarga Qualquer coisa É vida alcoólica Sou aquele gajo Que gosta muito de cerveja Estás a ver Mas depois A partir de um certo estado Já vem qualquer coisa Que tem álcool Já não me interessa O nome daquilo Desde que venha Com alguma coisa Para beber Aquilo vai Deixa-me só dizer uma coisa Enquanto tu estás Vendo cinco cervejas Estás ok Depois dá-te a vontade De ir tirar a carne A água E depois passar A primeira vez É cerveja assim Cerveja assim E pronto Passa a ver Tirar a carne A água É o rinho Um rinho Depois não comprime bem A função dele Depois é complicado Olha O que é que gostarias Que fosse escrito Na tua lápide Quando chegasse A tua hora É tudo Não sei Não sei lá Eu tenho a minha Que é assim Olá amigo Espero que isto seja Apenas provisório Esta é a minha Agora Cada um tem a sua Oh pá Não sei Estás a fazer perguntas Que a gente não pensei Isso Não é Diariamente É mesmo Espero que seja Bem tarde Sei lá Sei lá Levanta-te a anda Levanta-te Isso era bom Levanta-te a anda Para ver se não vai Sair ali Sei lá Não merece Vou levantar-te a anda Pronto Tu não tens ideia Para nós Não Não Pronto Seguimos para o outro No baile Aplica-se Amigos Amigos Negócios À parte Sim Completamente Sim Sim Qual é a música Mais parola Que aprendeste Até hoje E não te sai Da cabeça Até aos dias De hoje Dá-me duas Não 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 se nega Nada Ela só Quero ver Ela só Comparou Mas olha A letra Sei Sei a letra E tu Meu caro amigo Opa Eu é mais uma música Que toquei Não é Toquei Fiz playback Sei lá Aquela música Do gajo Do gajo Fiz playback Sim Aquilo Não é Eu cantei isso Foi o primeiro gajo A cantar essa porcaria E foi na hora A gente sacámos aquilo Na hora Estás a ver O gajo disparou um teclado Foi no dia Foi no polo técnico em visão Foi no dia Ah ok Então ao final Também disparaste Ali disparou Eu conheci aquela música Ninguém tocava aquilo Eu conheci aquela música Levei aquilo lá Estás a ver E a gente depois Andamos ali Como toda E se a gente fizesse isto agora Andamos ali a procurar Assim no meio dia Uma porcaria qualquer Que desse para disparar Ali Mas o baterista Não estava sentado Percebes a ideia Foi só mesmo o teclista Ah ok E o Zé está lá Conseguiu arranjar aquilo Mas não era a música toda Mas dava por um minuto E qualquer coisa Para fazer uma brincadeira Antes de tirar a música Acho que ainda está Esse vídeo na net E foi uma loucura Foi uma loucura Eu acho que é essa música Essa música Não sai da cabeça E aquilo É aquilo que a gente sabe É aquela música Quando é que foi a última vez Que insultaste alguém? Eu Um dos dois A palavra insultar é muito forte Eu insultar mesmo Acho que nunca insultei ninguém Opa agora Já me deu algumas bocas Os comentários desagradáveis Ok E os que ela já fiz Opa agora Assim essa palavra De excesso Acho que não Pronto Eu estou não insultar E tu Joana Já Eu te assisto aqui a diz Eu te assisto aqui a Soltar calma No sentido de Oh Vá lá Dá uma volta Sim Pronto Eu te amo No trabalho Pronto É mesmo assim Mesmo assim Qual foi Qual a música Kati Kaitan Qual é a música Que eu não percebi A da Joana E a Lambretta É a minha E a do Hugo É a do Shinoka Do Pseida O Gagnand Style Ou como é que chama aquilo É isso Qual foi Aquele conselho Que os teus pais Te deram um dia não quiseste saber e nos dias de hoje percebesse que eles, afinal, até estavam certos? Nunca gastes tudo. Que embarreias, Floreva. Aqui em casa, não estávamos a ver muito o que embarreias. Não, é verdade. Nunca gastes tudo. E é mesmo. Tem que ser para um coisinho de meia, senão estás tudo. E tu, tio? Os meus pais diziam que muitas vezes, olha que o mundo dá muitas voltas. E dá. Isso é um bocado, isso é um bocado generalista. Estás a ver? Mas é um bocado real. O mundo está sentado a voltas e tu não sabes. Depois estás a virar para a frente, também não consegue virar para a frente. Neste momento está do lado contrário do sol. Amanhã, daqui a bocadinho, percebesse? É a volta que vai dar. Há uma vez que te apeteceu dar um caldoço a alguém durante uma atuação? O que é isso? Caldoço. Já? Já, estou aí já ali, Caldoço. Mas tu estás a dizer tipo no sentido de que estás a fazer merda ou na brincadeira? No sentido de mal? No sentido de mal, sim. Estás a fazer merda. Mesmo assim estás aqui e estás ali. Ah, já. Já. Às vezes quando um gajo está, por exemplo, quando tu disparas um loop e a pessoa tem que entrar com o loop e o gajo está todo descontrolado, que nem está no tempo de nada, eu fico um processo. por exemplo, sei lá. E aí já insultas alguém? Sim. Pronto. Oxe, opa, já aconteceu às vezes chamar, oh Carvalho. Estás a ver? Mas Carvalho é sempre o último nome de alguém. E opa, e marco lá o tempo numa cena em qual que é na bateria para tentar guiar. Porque às vezes as pessoas também não se podem estar a ouvir bem. Estás a ver? Mas depois há um que dispara assim, não estás? Aquela cena do BOMBA! Três ou quatro dias seguidas. E a pessoa fica ali, uuuh, uuuh, uuuh. É, a gente tínhamos o Madeleine No Time que começava com a música do BOMBA, do BOMGA, e eu lançava lá essa cena no SPD. Pau, pauta, mas estávamos numa festa e em seguida aquilo meti-o no loop e entrámos todos. E eu, assim, aquilo pai quatro ou cinco vezes e a malta estava toda a olhar para mim como é que estamos? Quando é que vamos começar o resto? Estás a ver? E tu deixou o gajo só mais uma vez. Não é, não é, não é, não é. És o maior da tua aldeia. Dá-lhe o, diz o Filipe. Bom, é que você está a mentir, sabes porquê? Pou, mas se um metro e 90 ele mete para ele três metros. Por isso o maior da minha aldeia é ele. Eu sou eu. Ele está a ser idóneo. Filipe, não sejas mentiroso. Não sejas mentiroso. Eu sei que ele... É uma pessoa que a gente não é o maior, mas... É. E também é mesmo o maior. E tu, Joana, já te apeteceu dar um caldoço a alguém? Já. 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 Relativamente a estes reality shows que eu não ia passar, qual de vocês é que era a pessoa para se casar à primeira vista? Eu não. A não ser que o Alex do Amei, por exemplo, venha-me buscar e eu até vamos lá ir embora. Até vamos lá ver o que é que isto vai dar. Eu acho que não. Muito bem. Muito bem. É preciso ter coragem. Então, eu sou para-me casar agora tive que andar 10 anos e acho que agora a minha casa está a ter visto agora. Também é verdade. Também é verdade. Também é verdade. Neste momento és tu, pois ele se calhar já entrou na aldeia. Pois é, foi melhor para dar-me uma volta. É a primeira vez que eu ganhaste. Vou dar a volta. O que é que vocês fazem aos presentes de Natal que não gostam? Guardam ou deitam fora ou dão a outra pessoa? Não. Sim. Hoje em dia já tens muito sem medo das trocas. Para trocar. Ó, para quando não dá para trocar eu guardo. Sim. Quanto mais fica uma recordação de alguém ainda. Cantores preferidos? Jennifer Lopez e o teu aqui. Que maravilha. Eu só vejo primeiro. Tem barreiros, Rujinho Panacova, tudo o que tem, as gerradas, concertinas, acordeiros, tudo bom. Tu lá vais, tu lá vais. Eu gosto, eu gosto. Ator, já sei que é o outro da Força Especial. Olá. Ah, vai. E tu é, tens algum ator ou alguma atriz preferida? Ó, pá, tenho uma, mas vai ter me esquecido o nome dela. O que é que ela faz? Diz que a gente chega lá. Olha, ela não sabia, já está lá para ti de lado. Afinal, tens a... Ah, não sei, meu, mas havia uma moça que fazia uma nivela qualquer na TV e que gostava do papel dela. Então, você era do papel ou é dela? Ah, pá, era do papel, era dela, sei lá, mas não sei o nome dela. Esquece. Olha a sequeira chegou agora. Eu sou. Sim, barreiras da feminina. Não, tem já, tem revistas femininas, portuguesas, não é realmente... Temos agora a Alba Batista que fez a série no Netflix, a Warrior Nun, que eu fiz questão de ver há dias e está engraçado. Não é assim uma série que me colo e que esteja ansioso que chegue a segunda temporada, mas gostei bastante de ver, já vi piores e forçadamente. Opa, eu vou ser honesto, mais uma vez, eu gosto muito de ser honesto. Eu não acompanho muitas coisas assim na televisão. Estás a ver? Eu não vejo muito a televisão. E então... Mais bem. Estás a ver? Por isso é que essas coisas... Há perguntas que tu me estás a fazer, nomeadamente, essa das pessoas que eu... das atrizes, pronto. E eu não te samos por dia porque eu não estou assim muito a parte. Estás a ver? Eu gosto muito de ver as notícias. Estás a ver? Ou lá, ou lá, ou lá, ou lá. Oh, pá, e tirando disso, sou sincero... Algumas novelas. Ou uma novela ou assim, mas de resto, não sou mais uma televisão por um filme assim todos os dias ou assim. Filme preferido? Qual é o filme preferido? Oh pá, eu gostei muito do último que vi que foi O Milagre da Salasé. Pronto. É emocionante. É, foi muito fixe. É emocionante. E tu, e tu? Jardinha? Eu já toquei de um, mas vai na adolescência e propósito. É, ela gosta muito de ter uma cena da saga Twilight, é lá que me chamam aqui. Daqui? Saga Twilight. No gajo... Ah, aí Twilight, sim. Aqueles gajos que mordem no pescoço nos outros. Naquela altura, é uma doida turma. Os vampiros. Depois veio a saga do Adolfo 50, Sunset Ray. Também... Eu gosto muito de ver filmes. É, ela gosta. Eu, desde que sejam, que me chamem a atenção, gosto de ver. Não tenho assim, um que diga que, ah, o tio da Aní, pronto, o seu básico dos outros. Já vem de 500 mil anos. Só um bocado, gosto de, tipo, novelas românticas. Só um bocado romântico. Muito bem, muito bem. Olha, eu quero... Diz, só uma coisa. Eu estive aqui há dias a ver uma série que dá na Netflix que é Sexy Education. Pô, e eu partilho com o carro e com aquilo. Eu estou à gasta que saem à terceira temporada para eu ver aquilo. Ó, mas por aquilo posso rir. Se for filmes ou séries que passam rir, eu até vou comendo alguma coisa. Estás a ver? Agora tirando isso. Ficou bem. Gostei do Sexy Education. Então, o Murtinho que chega de terceira temporada, se for séries dessas assim para rir, Sexy Education, eu como aquilo, ficou tudo bem. Eu tenho na minha lista na Netflix, mas ainda não vi. Eu tenho muitas cenas. tu vai dar uma olhada e tu vais ver. Tu partes o carro e com aquilo. E agora estou a ver aquela série, uma série documentada que é The Toys That Made Us, que é os brinquedos da nossa infância. Não, não é The Toys, não. Sim, sim, é The Toys That Made Us. Os brinquedos da nossa infância. O primeiro episódio é com os tartarugas ninja. E é isso também. É na Netflix. Tens várias cenas. Tens a história dos jogos, dos videogames jogos, tens a história dos filmes da nossa infância. Aquele filme muito famoso, o Dirty Dancing, eu não sabia. Os atores principais, eles não se davam, nem sequer se podiam ver. Estás a ver? Eles não se davam. De todo. Histórias que ninguém sabia. Atrás dos bastidores, eles contam. Eu gosto muito de ver essas coisas. os atores são fanáticos de séries e de filmes. Mas tu só vês isso agora desde que estás aí na Suíça ou que em Portugal também já tivessem... Em Portugal vi alguma coisa, mas desde que estou aqui na Suíça, é assim, eu tenho televisão portuguesa, mas eu não... não dá nada mesmo. Não dá nada na televisão portuguesa. Desculpa a falar disso, mas não dá nada. Podem vir 20 Cristinas Ferreiras, pá, que... Esquece. E aqueles domingos à tarde são... Ah pá, eu não sei. Às vezes, às vezes, assim que passa um bom filme à tarde. Assim que às vezes, ao fim de semana, dá sempre uma cena fixa. Mas eu... Esquece. Ah lá, antigamente, só aquela coisa dos programas horríveis. Só para vocês terem noção, olha, eu tenho a Netflix, tenho o Disney Plus e tenho o Apple Plus também, das séries e filmes da Apple. Percebes? Então vais minando isso tudo e vais a tomar uma olhadeira. Vou minando essa cena toda. É uma série que eu estou mortinho que sai a segunda temporada, que é com o Jason Momoa, que foi a primeira série que a Apple fez, que é o Si, que é de um povo antigo lá. Não é antigo, aquilo já se passa em 2000 e tal, mas houve um colapso mundial e que ele voltou para a história. Houve sofrer uma mutação que ninguém vê. Só sobrou um gajo que conseguiu ver. Estás a ver? E esse gajo andou a passear a fazer, não vou estar aqui a contar, mas a fazer filhos e tentar educá-los para haver uma próxima geração. Mas depois, afinal, o gajo já era mal e depois acabou a primeira temporada e agora estou à espera da segunda. E vê que nunca mais sai e tu te esperas. E vais lá todos os dias e veis assim, e aí, põe a gente está a casa. Eu tenho as notificações para o e-mail. Ah, ok. Já estás um bocado mais à frente que eu não vou lá todos os dias. Não, eu só espero que aquilo chegue lá e tal. E as novelas da turma musical, Hugo? Diz o sequestro. eu estava a falar há bocado, o Bruno estava lá comigo. Aqui o programa não ganhou. Só o vídeo que eu contava ninguém acredita. Então, séries, séries a tua, é o Havaí Miami, não é que vai o quê? Sim. Força do Havaí Miami, não sei o quê. Força especial. Força especial. É a tua série preferida, a série dele, é o Sex Education. Sex Education. Brutal. Livros. És homenzinho para ler? Não, não. Não, então, pronto, esquece. E tu, Joana? Não. Não, muito bem. A cor preferida, agora queremos saber, já com o deias rosa, queremos saber o que é que tu gostas. Preto. Viste-te? Acho que arranjar um boquê com coisa preta por baixo. E tu? Qual é que é a tua cor preferida? Oh pá, não tenho assim cor. Tu me parece uma argada, não tenho. Não, não, não tenho toda a gente. Não tenho, não tenho. Não tenho mesmo. Muito bem, muito bem. Qual é o teu palavrão preferido? O meu? Sei lá. O meu. Manda alto, não tenhas medo que ninguém está a ver. É assim mesmo, quem fala assim não gagueja. Não tens palavrão preferido também? Tu és um que digas mais vezes que os outros? Oh pá, o meu chefe me acostuma a dizer muitas vezes um e eu já o introduzi um bocado na cabeça para o que eu estou a dizer aqui. Mas oh pá, mas agora não estou a lembrar. Ah, já sei que é o... Oh pá, posso dizer? É um bocado. Manda, cara. É o conarégua. Conarégua. É bom. Aí, pá. É fixe. Grande questão dos arraiais de verão. O frango assado, com ou sem piripiri? Sei. Sei, sei. Qual foi a pior comida que vos serviram antes de uma atuação? Batatas cozidas com moscas. Moscas, caralho. fritas. Para cá de me receberes vivas, foi a minha colega de banda. E tu? Se calhar não quero comer hoje aqui. E a ti, Hugo? Foi essa também? Batatas com moscas? O pior comente, o bonito foi mesmo o frango assado com batatas cozidas no pacote, mas tipo, numa passagem de ano. Estás a ver? Ah, se não se apresenta. Mas é uma festa normal. Estás a ver? Num arraial durante o ano. Oh pá, ok. Agora numa passagem, ainda mais que o pessoal podia às vezes dar um bocadinho mais valor onde é que a gente sai de casa e vai e pá no mar que fala e chegam e se para todo mundo rezar-vos o vinho do pino doce, o meio do dia de levantar nas varilhas e estava lá. Tens razão. Basicamente. O verão, com ou seja gelo? Com. Com gelo, é assim, és dos meus. Mas eu gosto mais a venda à marca. É? É. É mais ou menos. Eu não... Tem 4, 3 ou 4 grãzinhos de café. Sabes que eu andava a uma altura, na altura fazia campeonatos do FM, Futebol Manager. Sim. Na altura, na altura era Championship Manager e depois passou... Na altura quando depois passou a ser FM em 2004 e isso, fazia campeonatos durante a noite toda, madrugadas, e eu bebia uma garrafa de verão sozinho. Acordava, ia para a cama todos os dias. Acordava, não? Ia para a cama todos os dias às 6 da manhã. Sério? Porque eu jogava online, tornei os meus nomes online. E ia para a cama como um caga. Hã? Ficava sequioso. Hã? Ficava com muita sede. Pois é, que tanto beijão tens de ficar aí com isto tudo a pular. Fico, fico, fico com muita sede e no dia a seguir sinto a tipo... Agora sinto mais. A idade também já pesa, meus amigos, eles já não são jovens. Sinto aqui um ardor aqui mesmo no início do estômago que estás a ver. Já sou velho, pá. Bem, vamos ao caso e bote fora. E eu vou passar para o momento que já vou explicar como está aqui. Caso e bote fora! Está, caso e bote fora. Isto vai-se processar da seguinte maneira. Minha gente, isto vai ser feito e direto porque não era para fazer isto. Mas eu estive aqui a falar com esta gente aqui assim, off record e vamos fazer aqui uma coisa muito diferente do que a gente tinha feito. Que é... Olha, tenho-me um medalhão cá fora e me tinha dado conta. Pronto. Está da modo que eu fone. Eu vou meter aqui duas meninas e vai ser a Joana a dizer com quem é que acha que o Hugo casava e deitava fora e a seguir vou fazer homens e essas coisas todas, ok? Pronto. Eu penso que já está lá. Enquanto aparece eu posso dizer o nome que é a Catarina Furtado ou Daniela Roá. Com qual é que achas que ele casava ou deitava fora? Daniela Roá. O que é que tu dizes? Acertou? Não sei o que é essa. A sério. É só fora. Não, eu estou a ver. Estás a ver. Vê-se que eu estava assim sincero contigo e agora já tive esta prova. Eu disse-me a verdade. Eu não costumo acompanhar assim nada. Estás a ver? Eu também não faço ideia. Esta era normalíssima tu conheceres. Daniela Roá. Mas acredito que eu vou sincero acredito que eu fosse para a Catarina Furtado. Mas tu não meteste foto para eu ver? Está lá. Vai ver. Ah, está aqui. Ah, ok. Está lá. É que eu não faço foto para você não me conhece. Pois é outra coisa que eu não estou a ver. Oh pá, por conhecimento a Catarina Furtado pô, para eu não estou a ver quem é. Ai, que ela não conhece o Marinho. Ai, que ela não conhece o Marinho. E agora estás preparado para ser tu a escolher? Estou. Hã? Estou. Deixem-me só aqui já meter aqui a... Ok. Vamos lá aqui. O próximo. Pronto. O próximo é... Tu achas que a Joana mais rápido casaria com o Capinha ou com o Melão? Ai, que eu sou. Eu sei quem são. O Capinha sei quem é. O Melão... Não era com o Capinha. Espera aí. Deixa eu ver quem é o Melão? Não, é com o Capinha. É com o Capinha. É, o Capinha tem mais. Tem mais sem neto. Sabes o que é o Melão? O Melão dos Exespa. O coração do Melão. Melão, Melão, Melão. Capinha. 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 Pia. Está a ganhar. Está a ganhar neste conhecimento de casal. Está a ganhar. Vamos agora a ele. Vou só aqui aproveitar enquanto isto passa para lá, para o Direto. Aproveitar e sacar aqui. Dois homens. Ah, esta aqui. Ok. Então é assim. Cláudio Leite ou Ivete Sangalo? Com o que é que achas com o... com o casaria? Digamos-vos que a Ivete se me dá o jeito no caso mais velha. Não, mas era muito boa. Ah, mas não era muito boa. Agora que ias-me matando agora. as duas. Acabamos de casar com as duas. As duas. Para não perder tempo. Mas não é jatorrar. Mas não é jatorrar. É esse mesmo. Ah, são as duas de boas. Pois é. Só sim, senhor. Só senhora, mas a Cláudio Leite é mais implacificada que a outra. Sim, a Ivete Sangalo acho que é uma melhor mais ao natural. É sim, senhor. É sim, senhor. É sim, senhor. Ora bem, já meti aqui. Ora bem. E este é... Achas que a Joana casaria mais rápido com com o Fernando Daniel ou com o Carreira, o David Carreira. Para aí. Tenho que ver. Para aí. Ah, com o Carreira. É com o Carreira? Sim. Há homens de autocarro, não é? Não, com o Carreira. Tinha a vida feita. Elas pensam em tudo, pá. Elas... Elas... Elas queres que isto já não é por... Isto já não é por... Por ser bonito ou não. Isto... Não, mas eu por acaso estava aqui a ver a foto que tu meteste e o Carreira parece-me ser mais... Não, tem mais emocionante. E não é isso é mais agradável para o outro a nível do outro. Acho que eu sou homem eu sou homem mas eu gosto... Eu sou apreciado. É, já. Eu gosto de... Não sei se apoiar. O gajo é um macho. Estás a ver? Aquela é dominante. Acho que não tem uns tempo de conceitos acerca disso. Não, então o gajo sabe o que é que é. Agora, Joana. Com o que é que achas que ele casaria? Júlia Pinheiro ou Teresa Guilherme? Isso. Se não é essa para nenhuma. Opa, Teresa Guilherme podia ter sido boa nos tempos da sua... Ah, de juventude. Agora não está. Agora não... Não satisfá-lo. Não satisfá-lo. Não chego. Não chego. Como que é que achas que a tua esposa casaria? Isaac Alfaiate ou Ângelo... Ângelo Rodrigues é Rodrigues que ele se chama, né? Ângelo. Ah, era com o Isaac. Era com o Isaac? É. Com o Isaac. Ah, está dando as coisas muito fáceis. Eu estou a ganhar. Eu estou a ganhar. Espera aí que eu já faço difícil. Espera aí. Agora vamos aqui as irmãs mais famosas de Portugal que é a Ruth Marlene ou a Jéssica Portugal. Como que é que achas que ele casaria? Ah, é a Jéssica Portugal. Só o eu, assim. Ah, só o que é? Eu já vi o Portugal. Ah, meu. Eu digo-te uma coisa. Não me podes um rabo de sair e tu és logo que tal. I'm sorry. A Jéssica Portugal é... Vai esta aqui. Vai esta aqui. Que esta aqui. Ah, eu acho que é apenas feminina. A Jéssica Portugal é mais... Não, eu quero a Ruth Marlene. Esquece a Jéssica Portugal. Aí está... É uma foto que está a coisa, mas esquece. Manda para a Ruth Marlene que não ficas... Não ficas mal em relação. Em relação... Em relação... Não, não ficas. Confia, confia. Posso confiar. Vamos então a ela. Como que é que achas que ela casava? Chega a aparecer a fotografia ali que é... Nada mais, nada menos. Ruizinho Pena Cova ou Quim Barreiros? Ah, com o Ruizinho. Era com o Ruizinho? Ah, é o Quim Barreiros. Já está fora de validade para ela. Ah, não era fora de validade. É o Quim Barreiros. Ah, é tudo. Quim Barreiros. Tem mais dinheiro. Olha que o outro é Ruizinho e tem a foto dele. Estás a brincar? Tem novo, tem prestígio. Olha, eu entrar com o Quim Barreiros. Está melhor. Quim Barreiros. Mas eu estava a chamar viado para eu estar a dizer ao bocado que temos que saber apreciar o homem e vai estar a chamar viado. É o Morgado que está aí a... É o Bruno Santos. O Bruno Santos. O Bruno Santos. Está mais para cima que não estou a conseguir ver. É o Morgado a estar a tirar os pontos de Alessandro. Agora vamos fazer mais esta e outra e passamos depois para o outro. Ora bem, Angelina Jolie ou Cristina Ferreira? Angelina Jolie. Se bem que eu acho que eu não sou quem é. Bom, não me não me estranho, mas eu estou a ver quem és. Agora aí, deixa aparecer a foto. Não sabes que Angelina Jolie, que é-se? É a primeira. Ah, não. Fui à Cristina Ferreira. Era? Sei. Estás com a pessoa certa? Sei, sei. Não é. Não é. Não é. Não é. Estamos a meter em causa aqui a bocas ambiente. Agora vamos meter aqui o último, que é dificílimo. Atenção. Que é nada mais, nada menos. Achas que ela preferia o Zé Cabra ou o Implastro? O Zé Cabra, o Zé Cabra. O Implastro é aquele gajo que não se pode aparecer atrás das televisões quando ele usa uma reportagem, não é? Ah, este tu conheces. Este tu conheces. as gajas boas não as vês na televisão, mas este gajo tu nas reportagens vês. A resposta era nenhum. Não, o Zé Cabra. Não, temos que escolher um desses. Não vamos estar... Eu escolhi-te tu hoje. Também me podes escolher e eu não. Não, era o Zé Cabra ou eu? Era o Zé Cabra? Não, eu queria ficar solteira. Ah, o Zé Cabra tem sentimentos, pá, eu vou ver isto. Vai. e vai ficar vai ficar extremamente triste. Ora, muito bem, meus amigos, foi muito bom este espacinho. Vamos passar ao Guru. Ao Guru da Sapiência e vamos meter o genérico. Guru da Sapiência! Aí está ele. Esta é aquela parte onde eu meto uma musiquinha da Sapiência, aquela musiquinha que me faz chegar a outro lado divino se eu a encontrar. Não é óbvio. Quando é para aqui mexer e tal. Vocês poderão estar aqui e poderão fazer bah, hoje como são dois fazer quatro perguntas. Normalmente é três, mas hoje como é o último episódio, ok? Na primeira temporada, atenção, isto não vai acabar. Podem fazer quatro perguntas. Eu vou só meter o meu turbante para me concentrar melhor. Nada mais, nada menos as pessoas pensam que eu estou mentindo. É uma camisola. Hã? Disse. Quatro perguntas. As mais estúpidas que te aparecerem à cabeça. Espera aí que eu já falo contigo. Agora vou-me transformar noutra pessoa. que linda aurela que tem na cadeira. Eu ter uma aurela daquelas que a gente sabe. Está bom, está quase perfeito. Pronto. Agora parece um guru. Um padeiro. Um padeiro. Tenho aqui as minhas cartas dos anjos. Estar aqui. vocês vão fazer quatro perguntas as mais estúpidas que vos vai passar pela cabeça e eu com as cartas vou tentar fazer uma história e dar-vos a resposta. Ok? Ok. Vamos lá. Pergunta número um. Está para a perceber? Sim. Vai. Porquê que os cães lhe dançam lá para a parte até no chão? Já me aconteceu também levantar assim um bocadito se eu for. É daí. Já. Ora bem. Ora bem. Sabes que os cães só o ato só o ato da urina eles fazem especificamente naqueles sítios quando xeram eles xeram tudo porque eles sentem que aquele sítio tem um certo desapego. Ok? E ficam com pouca paciência e têm que esperar. Há uma comunicação entre eles por isso é que xeram os rabos uns aos outros e dizem este lugar é meu vamos fazer perdão. Vamos perdoar então este lugar é teu e eles levantam a perna porque sentem que é um novo desafio na vida deles. Foi bom? Foi bom? Foi! Pá, agora estou fazendo mais. Pá, fazem uma pergunta. Difícil. Pá, pá. Esquanto isso. É coisa de estúpida. Não me dei ideia de ser uma coisa estúpida. Deixem-me. É coisa de ser uma coisa estúpida. Ó, pá. Olha, tenho que mandar um abraço primeiro só aqui ao Cláudio Lopes que é o meu colega lá de trabalho que está na parte das peças que o Cláudio está interrompendo. Manda lá, manda lá. Eu estou concentradíssimo. Um abraço, Cláudio. Então, a pergunta aí é porque é que as pessoas bevem e ao outro dia beberam? Disseram se forro que nenhuma linha vai encher mas não pode se beber bem. O que é que o outro dia se morra a chorar? Os anjos vão-nos dizer. Eles bebem, como tu dizes emborracham-se e depois quando acordam dizem que não podem beber não podem beber eles no fundo dizem que não podem beber porque há uma certa vigilância. Estão a ser vigiados, ok? E então o que é que eles fazem? Como morgadidou. Faz atenção. Faz atenção. Tem que haver uma certa obediência controlar bem haver uma certa harmonia porque depois a verdade é que isso acontece chamados músicos era o que a senhora dizia. É verdade. Sabe porquê que os músicos são bêbados? Porque é verdade. Porque são. Por que são? Não é? Esta foi boa. Mais uma, mais uma. Vamos lá. Eu fosse. Pode, pode. Não, eu já. Por que é que o Sporting não ganha o campeonato há tantos anos? Estás-me a que a ferir o orgulho. Não me fizes o orgulho. Por que é que o Sporting não ganha o campeonato há tantos anos? Por que é que o Sporting não ganha o campeonato há tantos anos? Pergunta de Hugo. Como são coxas? Não, não são coxas. Isto é menos dinheiro. A resposta é ter menos dinheiro. Se tivesse mais, a vez de ver quem comprava. Exatamente. Exatamente. Em primeiro lugar, tem que haver uma certa compreensão, ok? Antes de apontarmos os dedos. Temos que ser flexíveis. O mundo tem que parar. Tem que descansar para pensar no que vão fazer. Só assim podemos partilhar as boas novas. e o Sporting só não ganha o campeonato há tantos anos porque não há este processo todo e sem ver este processo todo não há abundância. Dinheirinho. Não percebe? Até as cartas falam a verdade. Vai preso, Luís Filipe Vieira. Não tens vergonha. Oh, Lena. E é de Sporting. Traz-me a foto. Paga o que deves. Paga o que deves. Para quem não sabe eu sou de Sporting. Eu também. Vamos aqui à última questão. A última questão dos anjos. Mas há um de lápis que as cartas vivem. O que é que eu estou a fazer daqui a 10 anos? Aqui a 10 anos? Sim. Aqui a 10 anos para acontecer aquilo que está aqui tem que haver uma certa liberdade em ti, ok? Mas a liberdade não é aquela liberdade como foi o 25 de abril não é o seu livro. Livres, mas conscientes. Temos que ter uma certa obediência, ok? Temos que aceitar aquilo que nos dão. Só assim vais prestar o teu serviço exatamente aquilo que tens feito mas numa clínica maior e vais ter êxito como professora de Zumba Argalia Man foi bom já cai partiste tudo agora foi difícil foi difícil foi difícil foi bom foi bom foi bom foi bom assim foi o grupo pessoal o último guru desta temporada acho que foi bem safem bem safem bem safem bem pronto eu só tenho mais aqui umas questõezinhas para vocês antes da gente começar-se a despedir que também já é tarde e o cão quer ir dormir já deve ter desistido coitadinho e a 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 passar a a a segunda vaga do covid imaginemos que o Estado vos liga vamos imaginar que a partida somos todos legais ok estamos lá escritos como músicos Native não não deres ter ferido matou não de não quem tiver medo que comece a passar resíduos mesmo assim imagina que o Estado vos liga e dizem assim opa olha o Gui Joana lamento informar-vos mas isto vai ter que acabar é-vos concedido a vocês mais a última atuação de 4 horas essas mais 4 horas de espetáculo ao vivo o cabo é o palco mas é o último vocês podem fazer a vossa Dream Team vamos começar pela Joana Joana, quem é que tu escolhias para passar contigo essas últimas 4 horas bem, letrista, não é? se eu escolher um homem, acho que podias dar a desculpa depois daquilo estou contigo todos os dias portanto vou ter que escolher outro, para ser a ideia letrista já tenho, não é? o vocalista gostava que me acompanhasse, era a minha Helena foi a primeira gostava que fosse a última mais feliz, do masculino depois do Carvalho João Carvalho gosto de pintar a pintar dele a pintar mais vou pensar o que é que me falta baixista baixista tem dois, não é? só amigos o Gonçalo e o Eliane eu sou os dois vamos olhar lá estou com a vez estou com a vez guitarrista guitarrista, guitarrista eu não sei nada o Alex, olha fala do Alex do Espanha Dama era boa onda mais e o nome Alex traz sempre boas preocupações e é lá vai temos que ir a meia me perder a boca ou outro temos que ir a meia me perder a boca ou outro estamos lá mas o que é que me falta? falta-nos a Clístar falta? falta o Pins o Pins o Pins o Pinsinho os Torninhos os Torninhos já está toda? acho que sim ai, volta as balerinas volta-lhe as balerinas bota-lhe as balerinas já está é, eu cresço em mim mesmo pronto logo assim direto e tu e tu meu querido Hugo a tua Dream Team para a última atuação ok, olha eu vou eu vou ser vou ser sincero eu lá o tacho a malta a malta que é que é a minha amiga que são os meus amigos porque como costumo dizer conhecidos há muitos amigos ao público e o meu ciclo de amigos sabem que eu gostava imenso de tocar com todos eles como é lógico por isso nos vou estar a incluir neste processo porque a misa dá uma coisa e a gente ir lá para cima do palco e a gente olha primeiro eu queria tocar num palco cimento cimento ou de madeira que era para ser antiga deixa lá o caminhão está parado era a última tinha que ser conforme a gente começou opa depois olha eu gostava muito de tocar com uma pessoa que passou-me ao lado eu entrei para a venda e ele saiu não tive a oportunidade de trabalhar com ele mas acho que é um excelente profissional que ele já toca toca no app com muita coisa sim sim gostava muito de trabalhar com ele porque eu estava muito soltivo ahm 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 acho que eu tenho uma grande pita para tentar um barracalhar ahm 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 isto é um bocado difícil porque eu tinha 75 no caso da vida faço ela olha gostava muito de trabalhar com com o técnico de fundo do TZ com o Alex ah sim sim eu adorei trabalhar com ele voltava a trabalhar com ele o resto da vida se fosse possível trabalhei com ele também na altura de tolerância zero essa é daqueles que vestiam uma camisola e nunca mais de lá saiu é esquece do gajo é opa e depois ela é a maquina do que faço não tem gente que não gosta opa mesmo assim os gostos são temos todos os outros diferentes não é opa sei lá eu não tenho assim mais ninguém com isso estás a ver tenho assim essas pessoas que gostei gostava de trabalhar o Alex já trabalhei mas gostava de trabalhar outra vez opa o José Tó que já falei opa não sei mesmo é sério pronto deixa lá deixa tipo de amigos fomos a ver é de músicos pois e é normal que gostámos de ninguém levar todos não é agora os caminhos cabem todos são grandes são grandes está aqui uma questão da Cátia Caetano quando é que a família aumenta a Joaninha? não sei qualquer dia qualquer dia qualquer dia qualquer dia eles depois avisam para completar eu gosto muito do vocalista do fax o vocalista do fax o André 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 ele canta faz o vinho ele sobe a espera ele vai entendo de uma linha ele gosta bastante daquilo ele gosta bastante é gosta desse monstro opa enfim há muita gente que gostava de trabalhar mas se perguntasse opa assim a banda perfeita opa o Iliano o Gonçalo o Dave a Angela é opa usa o ciclo da vista e depois a mulher de repente já tinhas alguém vistes que um de repente tudo devagarinho vais lá eu não queria estar incluindo os amigos os amigos e os amigos estás a ver o André como ela disse era a manager era a manager era a manager ia tirar o lugar ao Ivo dos times exatamente é difícil vender melhor que ele é difícil muito bem a última questão que eu tenho para vocês é do género o que é que dizem os vossos olhos mas é virada para a nossa área que é a música uma das nossas áreas que é o que é que vocês ao longo desta vida toda escreveram no vosso reportório não recebi a pergunta o que é que dizem os teus olhos estás a ver essa pergunta o que é que dizem os teus olhos pronto é que achaste de músico aqui ao longo da tua vida o que é que tu escrevestes no teu reportório na tua folha no teu guião na tua capa de letras e o que aprendeste o que é que aprendeste com isto o que é que a vida te ensinou opa olha primeiro neste mundo da música acho que a vida te ensina a trabalhar-se com pessoas de feitiços diferentes personalidades atitudes ou seja ensina-te a trabalhar com gente muito diferente de uma da outra porque realmente estás numa banda não somos iguais uns aos outros e às vezes acaba por haver um estresse e as coisas assim eu acho que faz mas acho que a vida te ensina é tu trabalhares com pessoas com vários feitiços pronto aí parece que não isso enriquece-te muito porque tu no futuro estás muito preparado porque tu já conhecesse pessoas com tantas personalidades ou que coisas sucederam ou que camisades boas também se fizeram opa tanto com o mal acho que é um bocado isso eu cultivo entre todos acho que este vem que a gente leva é isso e tu Joana olha acho que felicidade acho que se um dia parar sei que fui muito feliz em cima do palco é assim mesmo já tive momentos bons já tive momentos maus já já foi um isto já chorei já abri já abri 30 de uma linha em cima do palco e acho que felicidade é uma palavra que que eu defini que eu definia bem muito bem acho que mesmo do palco e sou uma pessoa tímida atenção muito bem pronto tenho mais perguntas para vocês já estamos aqui quase há 3 horas ou se calhar já passou nem faço ideia deixa cá ver não está bem se calhar há 3 horas e um quarto ou 2 horas e meia para aí não faço ideia como é que ele foi abaixo perdi a noção do tempo foi porreirinho foi porreirinho estavam com medo estavam estressados se não estou um bocadinho nervosa estou estressado mas é uma coisa que a gente não está habituado ah sim é uma coisa diferente mas é engraçado fazer essas coisinhas é olha veio de um comentário sim e é um bocadinho se calhar não fui tentar se calhar o diretor o diretor o diretor o diretor foi no lado do morgado foi no lado do morgado é pois fico contente por ter aceito muito obrigado obrigado e espero que isso melhore e que façam os bailariques para matar o bicho ou se calhar nem tanto que senão ele morre mais para ir para o palco do que ficar em casa tenta apanhar o gosto de estar em casa é normal é normal obrigado também à malta que esteve a comentar e a ver a gente vai alguma vista de olhos mas nunca dá mas nunca dá para falar com toda a gente pois é muita malta é muita malta temos aqui pelo menos 20 pessoas que estão desde o início mesmo até quando aquilo foi abaixo e e volta o toque mesmo de início ao fim não esquecer que este episódio vai direto para o YouTube que depois vou postar amanhã possivelmente será dividido em duas partes pela queda que teve mas não sei não tenho que ver ali na Twitch como é que aquilo está como foi o do Morgato também o do Morgato também tem que ser dividido em duas partes também caiu ali por causa dos direitos do autor é que eles agora no Facebook já não na altura as primeiras vezes que os direitos do autor acusavam paravam uma emissão continuava indireto mas apareceu lá uma mensagem agora não agora mandam mesmo abaixo se este gajo está abusar este gajo está abusar vai levar é vão ser famosos no YouTube eu quero deixar-te os parabéns por esta iniciativa porque opa a gente às vezes fala um bocado do baile e isso tudo mas acho que tu também és um bocado tu és ausente mas te consegues estar presente na mesma consigo estás a ver estar fora criaste isto para o malta que está cá a trabalhar e que infelizmente este ano o teu preparado ou seja conseguiste dar cá a altura ainda que virtual e aí cheio de água mas vieste a tua sorte é que não metes não tem água aqui no programa não metes não tem água para dentro mas às vezes meto água às vezes esquece-me logo ao início esquece-me mudar para a contagem estava eu a falar ali para o boneco opa e também porque tens aquilo dos grupos dos músicos livres não é como é que foi a criar ah sim sim fui a criar muitos anos atrás se consegue-se cá estar na mesma presente no nosso pequeno mundo foram muitos anos foram muitos anos parabéns por isso olha e também tenho que dar os parabéns porque são pessoas conhecidas mais bandas sim pessoas mais pronto não temos tanto bom não nunca andaram assim grandes bandas e das igual modo de importância a quem anda em grandes em médias e em pequenas bandas são todas iguais nem toda a gente consegue ser assim mas nem toda a gente pensa assim isso é de louvar esses são os que rega no play esses são os que rega no play tem 16 pistas para backing track sabes quem é que está a falar é cá se está a perguntar de onde é que estamos a viver estamos a viver na aldeia na minha aldeia em Pindo na travesia de Pindo tem que ser vídeo pronto agora vai haver confinamento se calhar outra vez até que hoje hoje já ouvi todos viram estás convidado uma coisa que estava aqui a acontecer que não me acontecia é a malta meter corações e coisas likes raramente raramente vi disso bem deixa-me só aqui agradecer a malta toda que tem acompanhado aqui a baila aos 800 e tal gostos que eu tenho na página e 1000 e tal seguidores que há uns que carregam para seguir outros que carregam para fazer like é igual foi uma iniciativa assim na brincadeira que eu queria começar a fazer as cenas na Twitch fazer cenas diferentes tocar e cantar ao vivo na Twitch e tudo mais e comecei assim com uma ideia e eu para atingir estas pessoas para chegar estas pessoas só podia ser no Facebook não dava na Twitch é para outro tipo pessoas pessoas mais ligadas um gajo que quando fala tocar lá é tocar tipo como se estivesse a tocar na rua estás a ver para as pessoas darem doações jogos programas também deste estilo mas para a nossa a nossa malta que há muitos que eu percebi que ao longo disto percebi que não sabiam o que é que era a Twitch não sabiam o que é que era o Discord para a nossa malta que anda no meio da música nesse sentido neste ramo mais pequeno mas não deixa de fazer parte dela não sabia o que é que era isso e só podia chegar a eles através do Facebook eu estou transmitindo para a Twitch também mas só através do Facebook é que eu conseguia chegar a vocês todos quero agradecer este tempo todo é a primeira temporada isto não acabou para sempre em dezembro voltem com força com novas novidades entretanto vou começar a fazer umas streams também vai ser aqui também no canal do Aqui à Bairro mas não tenho dia é quando lembrar com três pessoas assim a falar por mim e a gerirem o programa comigo falar tudo muito animado ou para lá para cima sei falar de Covid fazer jogos didáticos como é que diz jogos para palhaçada para a gente se rir para a gente brincar quem sabe o caralho que está ao vivo vai haver vai ser uma mixórdia temáticas como diz o outro é o Cavalho de Horta vai estrear em breve não se esqueçam também que o Cesário vai arrancar aí ele já está com o computador finalmente até vou passar aqui a mostrar a mostrar o logo dele se eu conseguir lá chegar que eu saquei o Cesário olha só dizer ao Inácio para eu também acabei de dar um copinhozinho já estar a fazer falta e dizer à Cátia que sim é a Intenalva tem-se a Intenalva tens-se a cabir tens-se a cabir ora bem aqui está vou meter aqui o logo de item pequeno vou meter assim pequeno vou tapar-me a mim para vocês ficarem a saber tac e está é o logotipo do programa dele que é Canta-me a tua vida vai ser um tal que sou também online vocês podem seguir na página dele que é Coisas do Cesário ele tem lá isto portanto é só seguir ele vai entrar brevemente não sei se já tem tudo pronto ou não ele deve estar a fazer uma maratona de instalar programas e de estar agora com o nosso sistema operativo e tudo mais deve estar assim um bocado estressado e o Cabaré do Horta vai estar aí também com um estilo diferente e o Hockey Abail vai continuar a segunda temporada aí com coisas novas a partir de Dezembro vai ter varão ou ter varão no Cabaré no Cabaré sou capaz de ter mas lá varão no Cabaré sou capaz de ter é o Cabaré vai ter momentos se calhar assim um pouco hardcore não sei como é que isto vai funcionar no Facebook é aquilo é que elas desciam e subiam para aquele inox a baixo porque cada cada convidado pode escolher um pode escolher um ou mais vídeos engraçados estás a ver para o Balta Ver e se rir em simultâneo estás a ver ali é o no bobo sem ser vídeos tocar música nem nada pode ser se é a melhor banda a tocar um cover de Guns N'Zozo estás a ver e aquilo não sai de nada pode acontecer estás a ver mas assim momentos momentos engraçados que acontecem daqueles vídeos malucos que a gente vê no Facebook aqueles apanhados é umidade é um problema de umidade estás a ver pode lutar assim coisas e aquele gajo a tocar teclado canta aquela música e não e não e não e não queixa assina no B isso assina no B então pronto algum 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 é o Bino Tunis tá claro já vi já vi esse vídeo estavam a tocar com uma música com um gajo famoso não era quem é que estava a cantar era o Toy era o Toy não o Toy não o Toy famoso o Toy é amigo muito bem pessoal muito obrigado por tudo muito obrigado a vocês aí por terem aceito aqui o desafio em direto online na altura tac 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 foi assim foi engraçado pronto e sigam a cena do Cesário sigam também ao Cabaré do Horta e façam favor de aqui aumentar a família que a Cátia está aflita portanto e de serem felizes eu quero também e de serem felizes e muito obrigado vou passar agora um vídeo que é da banda Time onde vocês estão que vocês fizeram que achei extremamente engraçado vou passar para a Malta Ver até dezembro pessoal beijinhos e entretenham-se no Youtube que tem lá os episódios todos eu vou postando para vocês verem ok obrigado está quase mantenha-se em movimento estes relógios de 500 pá digam-me uma coisa pessoal fiquem com bem e fiquem com o Ramstein era assim que eu dizia pede patrocínio patrocina o Tratores patrocina aqui o Fábio Lopes e pronto e é assim pessoal muito obrigado querem-se despedir da Malta beijinhos Malta e obrigado por tudo obrigado a todos por estarem obrigado e aqui vai Alho xaudeu tchau 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 tchau